Boa tarde, a gente está aqui dando sequência nos eventos do 23º Coloca Internacional de Filosofia da Unicinos e o 4º Simpósio de Filosofia de Medicina. Essa é a mesa redonda número 4, que tem por título Neuroética e o Problema da Pessoalidade. Seria a nossa representação de pessoa uma ilusão determinada em nosso cérebro? Essa mesa vai ser composta pelo Darley Dallagnol, que tem graduação em Filosofia na Universidade de Caxias do Sul, mestrado em Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Filosofia na University of Bristol, pós-doutorado em Metaética na University of Michigan in Ann Arbor, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador de pesquisa do Centro de Filosofia e Ciências Humanas na Câmara de Pesquisa da UFSC, pesquisador do CNPq, e ele recentemente apresentou uma série de conferências na Michigan State University sobre Respectful Care in Bioetics and Neuroetics, com apoio da Fundação Fulbright, e tem uma longa carreira na pesquisa sobre ética, e mais recentemente está desenvolvendo um trabalho na neuroética, e saído do forno agora, a gente tem publicado pela Cambridge Scholars Publishing, o Towers NeuroBioetics, que saiu agora dia 2 de setembro de 2020, está bem fresquinho já à disposição, para todos que estiverem interessados no assunto, o professor Darley desenvolve um princípio ético baseado no cuidado respeitoso, é um princípio inovador aqui para a gente, pelo menos, e tem uma preocupação de trazer, ele tem até um artigo muito interessante que eu li há pouco, sobre neuroética, da neuroética à bioética, em que ele faz todo esse percurso, trazendo a neuroética para a neurobióética, enfim, ele vai discorrer sobre isso mais tarde, nós temos também, na sequência de fala, eu estou fazendo as apresentações na sequência da fala, a Bianca Andrade, que tem graduação em enfermagem pelo Centro Universitário de Brasília, é mestre em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é doutorando em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, cursou doutorado sanduíche na University of California, em Davis, orientada pela professora Zoe Dreyson, que vai estar na próxima mesa, e foi professora convidada na URGS, no curso de graduação em nutrição, e já publicou vários artigos em periódicos nacionais e internacionais, e é membro efetivo do grupo Trolley, que organiza esse evento. Nós temos também o professor Marco Antônio Azevedo, que é o nosso coordenador, ele é graduado em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado também em filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele foi pesquisador visitante na St. Anne's College, na Universidade de Oxford, ele é o coordenador atual do GT de ética da Ampoff, também tem vários livros publicados, vários artigos na área de ética, de bioética e neurobioética também, neuroética também, trabalha junto com o Darlay e desenvolve, estão desenvolvendo, né, essas pesquisas, tem vários artigos publicados, inclusive no Journal of Medicine and Philosophy e no Journal of Evaluation and Clinical Prex, que dispensa apresentação, que são edições de peso. Então, nós vamos começar com o Darlay, na sequência a Bianca Andrade e finalizando a mesa o Marco Azevedo, 40 minutos de fala é o que está previsto, depois a gente abre para os debates. Obrigado. Então, olá, boa tarde, estão me ouvindo? Sim? Bom, então, claro, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, eu já estive participando desse evento na terça-feira, dois dias atrás, é um prazer retornar, participando agora de uma mesa sobre neuroética. Acho que, como ficou claro na apresentação, pela Marcele, eu trabalho mais com bioética, né, e ultimamente tenho me aventurado um pouco também nos estudos da interface, né, entre neuroética e bioética, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje. Bem, antes de fazê-lo, eu gostaria de deixar aqui, já com a devida autorização da mesa, né, um convite que é o seguinte, a revista ética aqui do nosso departamento, da Universidade Federal de Santa Catarina, está organizando um número especial, seria o primeiro número do ano que vem, de 2021, né, o primeiro número do próximo ano, que provavelmente sairá em maio, por aí, né, então, e será dedicado à neuroética, né, então, logo mais nós lançaremos até o dia 30, aí sairá, amanhã ou depois sairá uma chamada pública de trabalhos sobre neuroética. Então, eventualmente, as pessoas que estão nos acompanhando aqui quiserem submeter, é um número que será um dossiê, né, centrado, então, em questões de neuroética, além de artigos normais, né, uma revista bem qualificada, no Qualis A2, e será um prazer, então, receber as contribuições de todas as pessoas que se interessam por esse tema. Bom, quanto ao nosso encontro aqui hoje, nessa mesa redonda, né, eu vou pedir licença para projetar um PowerPoint, para que vocês consigam acompanhar melhor o meu raciocínio e principalmente o meu argumento. Por gentileza, só confirmem se vocês estão, opa, visualizando bem o PowerPoint. Sim? Sim. Bom, então, o desafio que nos foi dado, né, nessa mesa, ele gira em torno, claro, da neuroética e tem um problema específico, que é o problema da pessoalidade. Em particular, há uma questão, né, que nos foi imposta, seria a nossa representação de pessoa uma ilusão determinada em nosso cérebro? Então, para começar, eu gostaria de esclarecer que essa questão, ela vem, digamos, de um grupo de trabalho que envolve uma colaboradora muito especial, que é a professora Marta Farah, né, então, não é, digamos, uma questão de modismo, né, agora, porque a neurociência é a ciência, talvez, uma das ciências mais importantes do século XXI, né, nós não estamos nessa por uma neuromania, mas, enfim, é porque eu recebi um convite para integrar um grupo de trabalho, de pesquisa, um consórcio global, né, sobre questões de neuroética, ele é coordenado pela professora Irina Sim, de Oxford, vocês têm ali o endereço dos participantes desse grupo, né, www.outrebrain.org, lá tem os objetivos, algumas questões, participantes, e tem a participação da professora, então, Marta Farah, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, inclusive, numa longa viagem lá de Londres, do Itro, até o local de um evento que a gente fez em 2016, e, então, mantive uma certa relação, assim, que desde o início mostrou algumas diferenças de pensamento, e aí eu comecei a estudar os trabalhos dela, em especial um livro que eu já vou mencionar, e descobri que ela tem uma tese bastante forte em relação à ética prática, à neuroética, e o centro do argumento dela gira em torno dessa tese de que a pessoa, a pessoalidade é uma ilusão produzida pelo cérebro, e, então, eu vou apresentar esse argumento e vou fazer uma crítica a esse argumento para que a gente possa depois discutir. Eu gostaria de ter um feedback de vocês sobre esse argumento, porque, como está projetado ali, enfim, por participar desse consórcio global, eu acabei também redimensionando um pouco a minha pesquisa, não tanto centrada na bioética, mas agora incluindo, então, as interfaces com a neuroética, e eu pretendo falar um pouco sobre isso, né, então, o meu projeto atual de pesquisa, que vai até 2022, ele é exatamente sobre os fundamentos filosóficos da neurobiética, que, então, eu pretendo apresentar um pouquinho algumas ideias gerais para que vocês compreendam o quanto importante para mim é mostrar que a tese da professora Marta Fara é falsa. Bom, então, vamos começar, assim, com algumas pequenas, alguns pequenos esclarecimentos, né, a definição, em primeiro lugar, de neuroética, é uma área, então, enfim, da ética aplicada que é bastante recente, desde 2002, né, num artigo pequeno, Roskis, a neuroética inclui uma dupla dimensão de pesquisa sobre fenômenos morais, que, enfim, em primeiro lugar, inclui tanto a neurociência da ética, né, quer dizer, os estudos, por exemplo, por imagem, né, do que se passa no nosso cérebro quando nós raciocinamos, decidimos moralmente, etc., quanto uma ética que deve ser utilizada, né, para fazer esses estudos neurocientíficos da moralidade, em especial, da moralidade humana, né. Então, naquele encontro que eu mencionei de 2016, né, enfim, essa distinção foi levada a sério e, desde lá, os principais painéis trabalham com essa distinção, né, então, por exemplo, dentro do consórcio global, esse ramo da neurociência da ética, ele é coordenado pelo professor Walter Sinod Armstrong, da Duke University, que é um filósofo, mas que tem publicado muito sobre ciência, sobre a neurociência da moralidade humana, né, e é um filósofo que, enfim, se sente orgulhoso sempre em falar que ele tem um lar, né, que ele tem um laboratório e que ele faz pesquisas empíricas sobre a moralidade humana. Bom, por outro lado, tem também, né, seguindo essa definição de neuroética, um certo domínio de questões sobre a ética desse tipo de estudo, né, neurocientífico sobre a moralidade, e aqui, então, eu gostaria de mencionar que o professor Julian Savulesco, que talvez seja conhecido, muitos de vocês, é quem coordena essa parte, então, desse consórcio global, tá, então, eu faço parte, gostaria de esclarecer isso, né, desse grupo de pessoas que trabalham com ética da neurociência, tá, eu não tenho um laboratório, não me vinculo a pesquisas empíricas sobre a moralidade, claro que eu leio muitos artigos sobre isso, mas, enfim, eu não faço nenhum estudo específico nesse sentido, tá. Bom, então, aqui só para esclarecer um pouquinho as questões que nós estamos trabalhando, né, que são as questões neuroéticas, quer dizer, da ética da neurociência, né, a gente está trabalhando com os desafios das novas neurotecnologias, por exemplo, as questões que são levantadas quando se usa máquinas para ler a mente humana, né, essas questões da interface entre mente e máquina, por exemplo, né, até que ponto se respeita a privacidade mental, certo direito à privacidade reconhecido, né, e, claro, essas máquinas, elas têm o poder de ler a nossa mente, então, enfim, levanta esse tipo de problema, né. Um outro é não apenas a possibilidade, enfim, de predizer o comportamento das pessoas, mas controlar indivíduos através de técnicas sofisticadas, por exemplo, de neuroestimulação, né, de uso de melhoradores cognitivos que levantam questões filosóficas até interessantíssimas, né, sobre identidade pessoal, tanto quanto problemas como adicção, né. Então, eu tenho publicado alguns trabalhos sobre melhoradores cognitivos, porque é um tema que me interessa, enfim, como forma também de contribuir aí para essa, para esse conjunto de questões desse domínio, né. Bom, e finalmente tem também as questões relacionadas, né, com o uso de sistemas automatizados, em especial agora da telemedicina, né, no tempo do COVID, quando ela é utilizada para acompanhamento de desordens mentais, né, isso é muito delicado, porque, por exemplo, questões de depressão, né, com acompanhamento à distância, são coisas delicadas, tá, para dizer o MIR. Bom, então, por que que eu penso que a gente, como a Marcele mostrou, né, que a gente deveria transitar da neuroética para aquilo que eu chamo, junto com outras pessoas, de neurobiotica, né, porque se nós perguntarmos pela relação entre, escrita, né, entre neurociência da ética e ética da neurociência, a gente percebe que hoje, ao menos assim, de forma predominante, né, os neuroeticistas trabalham como se existisse um vínculo interno entre fazer estudos de neuroimagem, né, por exemplo, usando aparelhos de ressonância magnética funcional, né, sobre certos temas éticos, e dali concluir e tentar estabelecer uma certa ética normativa, uma certa normatividade, né, e eu penso que isso é bastante problemático. Aqui, claro, eu só quero fazer uma menção a esse tipo de trabalho, né, de estudos de neuroimagem sobre problemas neuroéticos, o Brasil, na verdade, é pioneiro, tá, os trabalhos do Jorge Moll, lá de 2001, foram os primeiros publicados em boas revistas internacionais sobre esse tema. Eu acho que isso é bom dizer, porque muitas vezes a gente acha que, enfim, no Brasil não existe pesquisa de ponta, e aqui está um exemplo interessantíssimo, né. Agora, eu deixei como pergunta, né, mas eu gostaria, então, de enfatizar isso, dizer, a maioria dos neuroeticistas não é o caso do Jorge Moll, não era o caso de um outro grande contribuidor nessa área, que é o Joshua Green, que achavam que os estudos em neuroimagens teriam uma natureza descritiva, né, no início Joshua Green pensava isso, ultimamente ele tem mudado um pouco a posição, tá. Bom, e não é só o caso, então, de que a maioria dos neuroeticistas procura estabelecer uma, um vínculo interno entre estudos científicos, descritivos, explicativos, com uma certa normatividade, mas alguns vão mais longe, tá. Então, eu já mencionei o Green, né, que, num dos trabalhos mais recentes dele, Moral Tribes, por exemplo, diz que a neurociência da moral prova a verdade, digamos, da moral utilitarista, né, do utilitarismo. e a Marta Fara, né, que é quem eu vou discutir, embora não especialmente esse ponto, mas vou mostrar que tem uma certa relação, ela, então, como eu antecipei, ela defende que a pessoalidade é uma ilusão criada pelo cérebro, tá, e a implicação normativa dessa tese é uma espécie de niilismo, mas um niilismo, digamos, seletivo, né, sobre direitos. Então, se a pessoalidade é uma ilusão, a noção de direitos eventualmente como propriedades, né, sejam claims, sejam etatements da pessoa, eles também seriam ilusórios, né, e a própria Marta Fara defende uma ética puramente utilitarista, tá, e eu vou discordar um pouquinho dessa, também dessa implicação, tá, sem fé. Bom, por quê? Porque aqui quem trabalha com filosofia, né, deve imediatamente reconhecer um certo problema clássico, né, que se discute desde a modernidade, que é a possibilidade de inferir ou não dever ser daquilo que é, né, talvez pouco importa o que acontece no nosso cérebro quando nós raciocinamos moralmente, e que os, então, os estudos em neuroimagem identificam, disso não se seguiria nada normativo, bom, então, eu vou deixar por enquanto como problema, acho que há também um certo tipo de cientificismo, presente nesse tipo de estudo majoritário, né, dos neuroeticistas que eu mencionei, e aqui a minha crítica é que a neurociência, enfim, ela é, sim, um estudo importante para a ética, já vou mencionar em que termos, mas ela é insuficiente, né, insuficiente para compreender a moralidade humana, dizer, a neurociência é uma ciência da moral e nós temos muitas outras, né, a sociologia, antropologia, né, trata de fenômenos morais também de um ponto de vista empírico, então, e nós não saímos por aí dizendo que deveríamos criar uma socioética, uma psicoética, uma antropoética, quer dizer, como se a perspectiva de tratamento de uma ciência em particular pudesse nos dar uma moralidade, né, bom, então é por isso que eu defendo para evitar essa passagem indevida daquilo que é para um dever ser e também para evitar um certo cientificismo, né, eu sou não naturalista nos meus trabalhos de ética, isso não significa, claro, que eu seja antinaturalista, né, preciso sempre dizer isso, mas é por isso que eu defendo o que a gente deveria falar antes em neurobioética, tá, então o que seria neurobioética? Seria simplesmente a ideia de que essas pesquisas que os neurocientistas fazem, tá, a eticidade ou não delas deve ser estabelecida a partir dos princípios clássicos da ética da pesquisa, da bioética, tá, em especial eu defendo, por exemplo, vocês vão ver não tanto o enfoque predominante que é o principialismo, né, que trabalha com a ideia do princípio do respeito pela autonomia, mas desde os meus primeiros trabalhos eu tenho defendido um princípio um pouco mais robusto que é o respeito pela pessoa, né, por quê? Porque a autonomia é um direito da pessoa, mas há outros, né, então eu penso que um princípio bioético mais robusto como o princípio do respeito pela pessoa é mais adequado, tá, bom, então, a ideia é basicamente essa, a da neurobiotica, tá, agora, para estabelecer isso, eu gostaria também de só mencionar rapidamente, porque não é um ponto, mas enfim, isso é uma forma simplesmente de explicitar alguns pressupostos da minha argumentação, né, apresentar algumas teses filosóficas que eu tenho utilizado, enfim, para estabelecer os fundamentos filosóficos da neurobiotica, né, o primeiro deles vem desse livro que está projetado aí, que chama Philosophical Foundations of Neuroscience, tem tradução, língua portuguesa, é escrito por um Wittgensteiniano, um filósofo, o Peter Hecker, que eu considero o maior Wittgensteiniano que tem, fez as melhores contribuições, né, e por um neurocientista australiano que é o Bennett, tá, é um livro maravilhoso, ele acusa todos os estudos neurocientíficos, ou a maioria deles, né, e cometeu uma falácia mereológica, quer dizer, atribuir propriedades que são de um todo a uma parte, né, é muito comum a gente ver em estudos neurocientíficos, né, expressões como o cérebro acredita, o cérebro deseja, né, como se crença e desejo fossem funções exclusivas de um órgão humano só e não de uma totalidade, né, do nosso organismo, digamos, né, eu penso que muito do que a gente vê ainda hoje, claro, esse livro é um pouquinho antigo, ele tem uns 15 anos, antigo em termos do desenvolvimento da neurociência, né, na filosofia as coisas são um pouquinho diferentes, mas eu penso que em muitos artigos que a gente lê hoje, também a gente vê um certo descuido em relação à atribuição ao nosso sistema nervoso central de certas atitudes, digamos, proposicionais que dependem de um organismo como um todo, tá, e não só do funcionamento dessa parte do nosso organismo. Bom, eu também gostaria de referir aqui, isso vai já esclarecendo em que sentido eu vou usar a palavra pessoa, né, a pessoa, então, é uma certa totalidade, ela é uma unidade sócio, psico, física, talvez alguns, para alguns também espiritual, né, quer dizer, ela tem uma multiplicidade de dimensões, né, e cada vez que a gente, então, reduz a pessoa a uma dessas dimensões, a gente comete o que um outro autor aí, né, num artigo sobre filosofia e educação, trata, né, e eu gosto dessa expressão, se comete um reducionismo que a gente poderia qualificar como cerebrismo, né, como se tudo fosse explicável a partir do cérebro humano. bom, aqui também rapidamente eu vou assumir a tese de um filósofo alemão que eu gosto muito, chama Marcos Gabriel, ele tem, nesse livro, também tem tradução portuguesa, né, ich ist nicht gehind, quer dizer, a melhor tradução aqui é o eu não é, tem um eu gramatical aí, claro, né, mas o cérebro, né, e a tese dele é que a mente humana é livre, tá, ela não é redutível ao cérebro, é, e ele escreve esse livro, por exemplo, criticando também o neurodeterminismo de um neurocientista holandês chamado Dick Swab, que talvez vocês conheçam ali o o livro We Are Our Brains, quer dizer, o título do livro dele se contrapõe ao do neurocientista, tá, ou isso não significa, então, que eu sou um dualista cartesiano lá da velha escola, tá, eu não estou fazendo com isso uma ontologia e dizendo que o cérebro e mente são ontologicamente diferentes, acho que nem o Marcos Gabriel vai nessa direção, assim explicitamente, tudo que a gente defende é que a mente não é redutível ao cérebro, no sentido em que, claro, se reconhece uma certa superveniência, mas também se diz que a mente, ela tem especificidades, né, ela, por exemplo, é livre enquanto o nosso cérebro seria determinado pelas leis anatômicas, biológicas, etc. Bom, o Marcos Gabriel tem toda uma conversa aí a partir de Fichte, Hegel, etc., não vem o caso entrar, talvez um pouquinho na discussão, né, é algo que eu não compro, mas eu compro a tese de que a mente se projeta nas coisas e ela adquire, por exemplo, nas nossas instituições, né, um conjunto de especificidades, incluindo, por exemplo, regras morais, que não são explicáveis a partir do funcionamento biológico do nosso cérebro, né. Bom, mais um ponto agora, ele é metodológico, eu também, como o Peter Hecker, Wittgenstein, Kant e outros filósofos, acreditamos que a filosofia tem um tipo de argumentação e especificidade, né, a gente trabalha num certo sentido aprioristicamente em muito do que a gente faz, por exemplo, antes de decidir se Plutão é ou não um planeta, a gente estabelece uma boa definição do que é para algo ser um planeta, né, e depois a pesquisa empírica complementa esse tipo de atividade. De qualquer forma, a análise filosófica, ela tem um status apriorístico, né, distinto das ciências empíricas. Então, por ter esse tipo de pressuposto metodológico, é que eu não faço também, né, neurociência da ética ou da moralidade, mas procuro trabalhar defendendo, enfim, a prioricidade de certos princípios éticos, tá? Além disso, eu falei do cientificismo, aqui, vai lá, né, junto com Peter Hecker, eu penso que a neurociência tem, possa e deva, né, assumir um certo tipo de naturalismo que é o metodológico, mas não o metafísico, tá? Então, por isso, a gente, com essas observações, né, vocês vão poder compreender o tipo de crítica que eu vou também fazer para a Mara, tá? Bom, dito tudo isso, né, eu preciso que vocês compreendam bem que eu não estou dizendo que as investigações neurocientíficas sobre a moralidade não sejam interessantes, que a gente não aprenda muita coisa sobre, que levam um tipo de autoconhecimento, por exemplo, sobre a relação entre emoção e razão, etc, né, que seja, de fato, informativo esse tipo de estudos, né, e também não estou dizendo que não tem algum tipo de contribuição para a ética, mas na minha visão, que foi, então, explicitada ali nas suas pressupostões principais, essas contribuições são metaéticas, tá? Quer dizer, se a gente observar bem o tipo de neurociência que se faz, né, por exemplo, a neurociência cognitiva, ela procura estabelecer bases biológicas do nosso conhecimento, como se dá aprendizagem, né, tipos de conhecimento até, e tudo mais. E aqui o Marco deve lembrar, a gente apresentou, né, e depois até acabou sendo publicado na revista ética, um certo estudo onde eu utilizei as contribuições da neurociência para fins metaéticos, né, a partir do famoso caso do paciente HM, que então, a partir dele se fez na neurociência uma distinção entre dois tipos de memória, declarativa e não declarativa, e com isso, né, a Brenda Milner aí e outros pesquisadores que trabalharam estudando esse paciente, estabeleceram uma certa relação com tipos de conhecimento que na filosofia a gente já tinha, enfim, chegado, né, por exemplo, com Gilbert Ryle ou mesmo com Wittgenstein, com a gramática filosófica, esclarecimentos sobre o saber, né, a vinculação do knowing how com certo tipo de capacidade, por exemplo, esse tipo de estudos, no meu entendimento, tem contribuições importantes sim, mas para meta ética, não para ética normativa, né, e aqui só para mencionar, então, é a partir de certos estudos que eu fiz do Wittgenstein, que eu cheguei a um tipo de epistemologia moral diferente, um cognitivismo prático, né, mas que eu fiquei assim feliz também em estudar neurociência e ver um certo tipo de comprovação empírica dessa distinção, tá, bom, eu tenho utilizado esse, essa epistemologia moral como substituto à base intuicionista da teoria bioética predominante, tá, não vem muito caso aqui aprofundar, mas eu vou mencionar logo mais, tá, então vamos voltar um pouquinho só a essa questão, né, quer dizer, por enquanto eu vou pedir para vocês considerem, ao menos para fins de argumentação, que a neurociência da ética é relevante para a ética, mas só para a meta ética e que a gente continua com o problema da normatividade, né, se é possível, por exemplo, a partir dos estudos de neuroimagem estabelecer que uma teoria normativa, por exemplo, o titularismo é correta e falsear a deontologia, né, dizer, claro que isso seria um uma, um resultado, assim, até, digamos, interessante do ponto de vista do progresso da teorização ética, né, se fosse possível fazer, mas eu não acredito que seja simples dessa maneira, tá, então eu tenho já estudado um pouco o Joshua Green, né, tentado mostrar que o tipo de defesa que ele faz do utilitarismo a partir da neurociência equivocado, que é possível a gente pensar que não só resultados contam para estabelecer o, as resoluções do dilema Trolley, né, tenho tentado mostrar que é importante, sim, talvez fazer a distinção que ele faz, né, cérebro moral em um modo automático, né, que seria aquele, a reação mais emotiva, instintiva que nós temos, né, que muito bem é localizada no cérebro, no sistema límbico que envolve a amígdala responsável pelas nossas emoções, etc., que segundo Joshua Green estabelece uma certa moralidade intratribal, né, para grupos, 100, 200 pessoas, né, mas que não serviria, então, esse modo manual para o estabelecimento de uma moralidade global no mundo em que a gente vive, né, e que para isso a gente precisaria, então, né, reforçar o entendimento das contribuições do córtex pré-frontal, porque é no córtex pré-frontal que as nossas decisões são tomadas, né, as decisões no sentido que resultam em deliberações e escolhas, por quê? Porque o córtex pré-frontal é a sede da nossa racionalidade, da nossa linguagem, etc., e se nós quiséssemos, então, construir uma moral global, nós teríamos que fazer uma espécie de trade-off entre diferentes tribos, né, porque cada tribo tem os seus próprios valores, e a linguagem, segundo Joshua Green, a única linguagem normativa que permite isso é o utilitarismo, né, então o utilitarismo seria uma espécie de metamoralidade, para quem lê o livro Tribos Morais sabe que isso é assim, né, bom, agora, enfim, como eu disse, né, se isso fosse verdadeiro do ponto de vista científico, isso, claro, teria resultados, né, fantásticos, de alguma maneira, mas, como eu antecipei, eu não penso que seja assim, tá, então, por exemplo, no consórcio global que a Marta participa, Júlio Savulesco, Walter, eu, o professor Marcelo Araújo, também aqui do Brasil, né, nós assumimos provisoriamente uma moral baseada em direitos humanos, como uma espécie de língua franca, né, para dizer o seguinte, olha, quando nós tratamos da moralidade, nós estamos pensando nisso, né, no conjunto de direitos que a gente pode atribuir às pessoas, tá, bom, a minha contribuição ali vai ser, então, mais no sentido de insistir naquilo que eu venho trabalhando desde 2004, né, que é uma espécie de correção da teoria predominante, o principialismo, não só em termos de mudar o princípio de respeito pela autonomia para o princípio do respeito pela pessoa, mas, como eu mostrei, né, substituir a base metaética intuicionista, intuicionista aqui no sentido de John Rawls, né, há uma pluralidade de princípios morais, por exemplo, respeito à autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça, e não é possível nem subsumir esses quatro princípios a um princípio único, né, nem hierarquizar os princípios, né, para resolver, por exemplo, dilemas morais. Bom, aqui só para a notícia, então, né, em relação ao que é a neurobioética, é também a incorporação do que o Parfit chamou de teoria triplice reformulada, que é muito similar em algumas coisas ao que eu fiz em 2004, né, propondo um meta-princípio, que hoje, então, eu, seguindo um pouco mais a linguagem do Parfit, coloco nesses termos, siga normas que são otimizadoras, podem ser universalmente desejadas, ou são desejáveis, e não seriam rejeitadas por pessoas virtuosas. Bom, isso, como a Marcele falou, leva a atitudes que eu prezo muito, quer dizer, foi assim que eu cheguei também, a ideia de um cuidado respeitoso, quer dizer, mostra aí uma certa conexão entre cuidado e respeito. Bom, agora eu vou começar, então, de alguma forma mais específica, né, introduzir aquilo que vai me permitir a crítica à Marta Fara, ao argumento dela. Eu acho que eu já mostrei suficientemente aqui que a gente deve evitar neuroreducionismos, mencionei já, né, que se a gente deixar de lado e ver a neuroética como problemática por talvez cometer vários tipos de falácia, né, e se a gente for para a bioética clássica, a gente vai encontrar um referencial normativo interessante lá, que inclusive, né, é base da legislação brasileira, se a proposta que eu tenho tentado desenvolver e substituir o intuicionismo, né, pelo cognitivismo prático, apoiado sim na neurociência, como eu disse, mas em busca de uma espécie de primeiro princípio ético, né, a gente vai evitar aí, vai ter um ganho teórico importante e vai evitar aqueles problemas, seja do principalismo clássico, seja daquelas teorias normativas que giram em torno desse referencial, né, então, portanto, por exemplo, o Engelhardt, que ao priorizar a autonomia em relação à beneficência e justiça, no meu entendimento, produz um respeito sem cuidado, tanto quanto o Pelegrino, por exemplo, que mesmo tentando reformular a tradição hipocrática clássica, né, baseada na beneficência, ele acaba subscrevendo um tipo de paternalismo, quer dizer, na minha linguagem, um cuidado sem o devido respeito, tá? Então, brevemente, eu acho que esse é o cenário, digamos, né, o referencial teórico-normativo que vai permitir agora fazer uma avaliação do argumento da Marta Fara, tá? Ela, na verdade, tem dois ou três artigos publicados tentando mostrar que a pessoalidade é uma ilusão, e eu vou me referir a um que aparece nesse livro chamado Neuroethics, An Introduction with Readings, tá? É um livro fantástico, ela organizou, editou, dividido em várias partes, quatro ou cinco partes, se não me engano, são coletâneas de artigos que se consolidaram na área da neuroética, ela faz uma excelente introdução ao livro e uma excelente introdução também a cada parte, e ela tem uma parte onde ela trata de pessoas e o cérebro, incluindo, e ela aí inclui o artigo dela, tá? E que é escrito, nesse caso, com uma outra pesquisadora, que essa eu não conheço, que é a Andrea Eberlin, tá? Bom, vamos lá, vamos, primeiro lugar, então, tentar compreender bem o argumento dela, tá? E o argumento é o seguinte, eu vou, não vou traduzir tudo, vou só apresentar o principal, né? Ela reconhece que a pessoa ou a pessoalidade, né? É um conceito central da ética, né? Agora, muito do que tem sido feito gira em torno da tentativa de estabelecer critérios do que constitui a pessoalidade, quer dizer, é a racionalidade, é a capacidade de comunicação linguística, é a autonomia no sentido da agência, né? Da capacidade de tomar decisões, de liberar, é isso que constitui uma pessoa, né? Ela, então, quer dizer que a tentativa de estabelecer critérios até agora tem falhado de alguma maneira, tá? Bom, e ela vai, ela vai, então, levantar a hipótese, né? A possibilidade de que a pessoalidade é tão difícil de estabelecer os seus critérios porque, no fundo, no fundo, a gente não percebe que ela é uma ilusão, tá? E, então, de acordo com as duas autoras, né? Nesse livro, Pessoas não correspondem a nenhuma categoria de objetos no mundo, tá? Como, por exemplo, plantas, livros, computadores, né? Universidades, amigos, né? Vocês estão ali, eu estou aqui, quer dizer, e assim por diante, tá? Quer dizer, então, pessoas não são entidades no mundo, não são objetos, se nós fizermos uma boa ontologia, nós vamos descrever o que há no mundo, não vai aparecer nunca pessoas, vai aparecer livros, plantas e universidades, ou menos nos prédios. Darley, desculpa te interromper, mas nós temos mais cinco minutos. Certo, eu acho que... Tá bom. Bom, então, aqui está a tese, é uma tese no fundo ontológico, tá? agora, vamos, então, compreender por que que ela defende que pessoa é uma ilusão, tá? Através de estudos de neuroimagem, então, ela chegou à conclusão, e esse foi um dos meios, mas há outros, né? Que há no nosso cérebro, né? Uma partezinha responsável pela representação e pelo reconhecimento de pessoas, então, isso seria uma das funções do chamado giro fusiforme, né? Como a gente também percebe isso, Quando nós estamos diante de autistas, eles têm dificuldade de reconhecimento de pessoas, né? Eles vivem no mundo interno e isso se deve a um mau funcionamento do giro fusiforme. E há, inclusive, uma doença que é a prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecimento de pessoas, né? Bom, então, ela se pôs a estudar o giro fusiforme e chegou à conclusão de que esse sistema responsável pela representação das pessoas, ele tem três características fundamentais. Primeiro, ele é independente, ele funciona como um subsistema separado de outras funções cerebrais, né? que é uma tese até certo polêmica, mas vamos lá, é o que ela defende. Segundo lugar, ele tem uma certa autonomia, aqui talvez fosse melhor falar em termos de automaticidade, ele é automático, na verdade, né? Ele é acionado involuntariamente, então, no fundo, ele não é autônomo, né? Ele é automático, tá? E o terceiro, a terceira característica é que ele é inato, quer dizer, certos estudos mostraram que bebês desde os primeiros dias, lá, dos 30 dias, já apresentam algum tipo de atividade no giro fusiforme, reconhecido, enfim, por neuroimagem, tá? Agora, vamos perguntar o que, afinal de contas, ela entende por pessoa, tá? Bom, e nesse artigo, então, ela estabelece, o que ela entende por uma ontologia, eu vou usar a ontologia da pessoalidade, tá? A ideia dela é que o ser humano, em geral, evoluiu para fazer distinção entre coisas e pessoas, tá? Ainda que, claro, para ela, no final, em última análise, a pessoalidade é apenas uma miragem cerebral, tá? Por que que é uma miragem? Porque o giro fusiforme, ele é acionado mesmo diante de objetos que não são pessoas. Por exemplo, se você mostra uma fotografia com o rosto de uma pessoa e, por uma pessoa que está sendo observada no funcionamento do giro, vai ter atividade ali, a neuroimagem vai detectar, tá? Então, por isso que ela defende, no final das contas, que pessoas são projeções, porque há uma atividade no giro fusiforme mesmo quando a gente está diante de um objeto, de uma fotografia, tá? Então, nesse caso, dado que são projeções, se nós perguntarmos pelo status ontológico da pessoa, ela diz, são entidades, entre aspas, né, como o flugisto, que é aquela substância que, há dois, três séculos, se acreditava que era liberada durante a combustão, né, quando não se conhecia, por exemplo, como funcionava o fogo, a relação com o oxigênio e tudo mais. Bom, e aí ela tem um tipo de, claro, de explicação para dizer o seguinte, esse tipo de entidade tem que ser eliminado de uma boa explicação do mundo, tá? A gente tem que chegar à conclusão que não tem esse tipo de entidade. Agora, esse ponto a gente precisa discutir mais. a partir dele, mesmo que a gente concedesse, ela tira implicações normativas que são questionáveis. Então, por exemplo, novamente, então, como tem pouco tempo, eu não vou ler, mas ela diz o seguinte, se é verdade isso, que pessoas são projeções, então, o resultado da análise da neuroimagem tem que ser de alguma forma niilista, Quer dizer, vejam ali, ele implode sistemas éticos baseados na pessoalidade, como eu antecipei, também no discurso sobre direitos, por exemplo. Então, assim, é claro o uso que ela faz para minar éticas deontológicas aqui, particularmente baseada em direitos. agora, eu penso que a gente possa criticar o conceito que ela tem de pessoa, e aqui eu vou encerrando, então, com um argumento e uma crítica contra a Marta, que é isso que, no final das contas, a gente gostaria de discutir e ouvir o feedback de vocês. É o seguinte, em primeiro lugar, o conceito de pessoa dela é pobre, porque não pode ser só um retrato de uma fotografia, quer dizer, se isso produz uma atividade no giro, daí não se segue, claro, que seja uma pessoa, mas isso daí não se segue também que seja uma mera ilusão. Então, vamos lá, talvez depois a Bianca vá retomar esse ponto em relação às características determinantes da pessoalidade. Para mim, uma condição necessária, e aqui eu só começo uma análise conceitual de pessoa, é que ela seja um agente, que ela tenha capacidade de fazer diferentemente caso ela escolha. Se ela é um agente, a gente precisa reconhecer que ela tem direitos básicos, quais aqueles inerentes à pessoalidade, à agência. Por exemplo, se não existir liberdade, não há agência nenhuma. Agora, se você se perguntasse, como é que eu estabeleço algum tipo de realidade para a pessoalidade, para os direitos e tal. Aqui o meu argumento vai por analogia, como alguns fazem, no seguinte sentido. Assim como nós conhecemos de forma muito peculiar e não é empírica, certas propriedades, por exemplo, matemáticas, lembrem aqui o seguinte, o número 2 é o único número primo. O número 2 é o resultado da raiz quadrada de 4. Como é que a gente chega a conhecer as propriedades do número 2? Não é empiricamente. Que o número 2 seja o único número primo, isso não é uma propriedade empírica do número 2. A gente não observa no mundo. e também a gente não pode dizer que ela é uma mera ilusão ou uma propriedade metafísica tipo o flogesto. Então, da mesma maneira, a gente precisa reconhecer que certos indivíduos humanos têm capacidade de agência. Da mesma maneira, a gente precisa reconhecer não empiricamente que ela tem direitos que são constitutivos da agência. Por exemplo, a liberdade. Bom, então, essa é, enfim, uma das condições necessárias. Eu não estou defendendo que ela seja suficiente, eu estou trabalhando ainda nas condições necessárias suficientes da pessoalidade, mas me parece que ao menos esse ponto vocês deveriam conceder e se concederem que não é uma propriedade empírica e tem um estatuto ontológico similar, por exemplo, em entidades matemáticas, a gente não pode dizer que são meras ilusões. Então, aqui para encerrar, minha participação inicial, eu gostaria de dizer que, além de uma ontologia melhor, a gente precisaria compreender que, no final das contas, pessoa é um conceito normativo. Nós, enquanto indivíduos naturais, temos ou não temos a capacidade de ser agentes, mas, se nós prezamos e compreendemos o que implica ser pessoa, nós devemos ser. Então, vamos lá, isso é uma tese ética, dizer, é uma certa afirmação normativa que pode ser suportada, se pode dar um tipo de embasamento com esse argumento. Então, essa é a minha contribuição, digamos, como crítica, tentando refutar a tese da Marta Fara. Se não existirem pessoas, não poderíamos atribuir outros direitos, por exemplo, não básicos, e responsabilidades a entidades capazes de agir. Essa seria uma primeira premissa. Lembrem que, quando eu falo de outros direitos aqui, eu já estou concedendo que, por exemplo, liberdade é um direito intrínseco à pessoalidade. Bom, dada a primeira premissa, vamos estabelecer outra. A segunda premissa seria, ora, nós responsabilizamos agentes pelas suas ações, incluindo e pressupondo que elas tenham outros direitos que não só a liberdade, por conseguinte, existem coisas no mundo como plantas e outras coisas físicas, claro, mas também pessoas, e não existem entidades como o flogisto e etc. Claro que aqui esse argumento está esboçado só, aqui, não se segue aqui na conclusão, não está nas premissas, se há ou não coisas físicas ou flogisto. Quer dizer, eu só estou colocando esse argumento para mostrar o tipo de implicação que eu quero tirar ontológica geral, que é contrária à posição da Marta. Bom, enfim, então, aqui só eu encerro mesmo, passo a palavra logo mais, dizendo que, no meu entendimento, segundo o primeiro princípio que eu acho que a gente pode estabelecer, é sim importante pensar num tipo de consequencialismo, mas de regras, que não é excluente, excludente, ele não, ele é congruente, na verdade, e complementa um certo tipo de deontologia, e que pode incorporar, então, esse tipo de, se quiserem, utilitarismo de regras, ou consequencialismo sofisticado, sei lá, ela pode incluir o respeito pela pessoa, e não só maximização de prazer e minimização de dor. Fazer isso é otimizador, pode ser desejado universalmente, e não seria recusado por pessoas virtuosas, eu acho que, dado a ideia da neurobioética, salvaguardar o conceito de pessoa, mostrar que ele não é uma ilusão, defender direitos fundamentais, como direito à liberdade, e outros direitos derivados, por exemplo, a privacidade mental, é sim muito importante para aquilo que eu chamei de neuro, bioética. Há muitas outras aplicações, não vem o caso, só vou mencionar aqui, acho que a gente poderia discutir questões de final de vida, usando o respeito à pessoa, também, assim como defender uma medicina centrada na pessoa, que, claro, fica para um outro momento apresentar. Então, por enquanto, muito obrigado, Marcelo, desculpe aí dos minutinhos que eu passei a mais, tá? Muito obrigado. que agradece, foi ótimo, eu tenho certeza que está todo mundo movido para fazer perguntas, mas a gente deixa tudo para o final, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para a Bianca, Bianca, por favor. Olá, boa tarde, boa tarde, muito obrigada, Daley, pela tua palestra, muito obrigada, Marcele, pelas apresentações. Bom, continuando, então, a sequência da mesa, eu vou compartilhar aqui meus slides, só um minuto, vejamos aqui, vou botar ali em tela cheia, todo mundo está vendo? Podem só me dar um ok? Ok, obrigada. Sim. Bom, eu trabalho há algum tempo com questões de consciência, eu sou enfermeira e filósofa também, e a minha ideia sempre foi pensar no conceito de consciência e personhood, que a gente traduziu nesse simpósio como pessoalidade, com questões envolvendo problemas práticos, né, então, nessa apresentação especificamente, eu trago alguns estudos de caso, alguns outros casos fictícios também, para discutir o espaço, então, que a gente tem para achar pessoalidade dentro dos problemas da consciência, né, eu acho que os transtornos graves de consciência, eles têm algumas coisas que podem nos ajudar, né, a apontar nessa busca pela consciência e também pela pessoalidade, né, diferentemente do Dalé, eu vou discordar dele e chegar a argumentar porque a agência não é um bom conceito, né, para definir pessoalidade, apesar de ser um dos conceitos, vou tentar passar pelo, pela questão da automaticidade também, né, do comando following, de seguir comandos e, por fim, vou tentar defender por que que o problema da experiência do David Chalmers, né, pode ser uma boa solução para a gente tentar achar, então, essa resposta sobre consciência e pessoalidade, né. bom, primeiro, acho que vale a pena falar sobre relação de pessoa, né, de pessoalidade com consciência, eu acho que em algum nível todos nós podemos concordar, né, que o conceito de pessoalidade de pessoa parece passar pelo conceito de consciência em algum nível, tá, já vou deixar bem claro aqui que o conceito de consciência do trabalho não é um conceito hard, né, não é um conceito de consciência de alto nível, né, eu considero que níveis mais baixos de consciência também são consciência e também passam pelo conceito de pessoa, né, então uma pessoa que não possui consciência plena como nós aqui, né, somos pessoas conscientes com Glasgow 15, que é, né, uma consciência plena, também, né, podem possuir consciência mesmo que não da forma como nós aqui compreendemos, né, e eu também vou tentar defender essa relação da visão nossa para com pessoas e consciência em primeira pessoa, né, eu como sujeito que me vejo como uma pessoa consciente e consigo usar esse conceito para me determinar como portador de pessoalidade, digamos assim, e também essa relação em terceira pessoa, que sou eu enquanto observador, né, dos meus pacientes e que preciso tentar determinar e achar essa relação de consciência e pessoa e o problema da experiência que eu vou chegar aí para a gente tentar definir, né. Então, né, como é que a gente pode provar essa relação, como é que a gente pode provar, tentar essa busca, né, saindo de conceitos e tentar achar essa busca pelas relações de consciência com os transtornos graves de consciência, o que isso tem a nos dizer sobre nosso conceito de pessoa ou não. Bom, né, eu vou no final tentar defender, né, sobre por que que o problema da experiência, né, o problema central para mim. A gente, é, eu botei essa frase do Thomas Neagle, né, que é do artigo dele, what is like to be a bet, né, o que que, como deveria ser, eu não sei se está traduzido, como é ser um morcego, né, como se existe alguma coisa que é ser um morcego. E ele tenta argumentar aqui, né, eu vou ler tudo, que se existe alguma coisa que é ser aquele indivíduo, naquela experiência, né, mesmo que não seja a experiência que nós temos, né, mas se a gente consegue atribuir aquele organismo, né, fundamentalmente estados de consciência, então tem alguma coisa que é ser aquele organismo, então, portanto, aquele organismo deve ter algum tipo de consciência e, portanto, algum tipo de, é, de, na minha, na minha concepção daí não do Thomas Neagle, né, algum tipo de pessoalidade. Para tentar definir o, então, o meu argumento, eu vou tentar passar por algumas ideias, tá, é, primeiro vai ser a gente discutir o problema da agência, né, e tentar definir por que que a agência não é um bom local para a gente buscar esse conceito de consciência e, por consequência, né, de pessoalidade, e vamos discutir alguns casos de, lá em, né, que é um tipo de cegueira cortical e um caso de síndrome de encarceramento. Vamos passar também pelo conceito de comando following, né, que é seguir, seguir regras, seguir, seguir comandos e vamos falar, então, de um caso de mutismo aquinético e um caso de um estudo de estado vegetativo e, por fim, discutir o problema da experiência, né, daí mais focado na ideia do Chalmers e eu coloquei um estado de consciência mínima, um estado vegetativo com sinais de descorticação para a gente discutir, tá? Então, primeiro que a gente vai falar, vai ser um pouquinho sobre agência, né, e por que que a agência não seria, então, um bom local para a gente tentar apoiar a nossa ideia de consciência ou de, ou essa busca de pessoalidade, né, o primeiro caso é o caso de cegueira cortical, né, uma lesão que ocorre no cérebro, no córtex visual primário, né, no V1, geralmente resultante de um trauma, né, pode ser por outros motivos, mas geralmente é resultante de um trauma. Então, essa lesão acontece, né, então a gente tem esse paciente aí, né, o Cal, hipoteticamente, e essa, o Cal, durante essa patologia, ele tem a, ele tem a visão preservada, ok, então, assim, ele vê, ele não tem consciência do que ele está vendo, tá, então ele não consegue acessar conscientemente o que ele está vendo na frente dele, mas mesmo assim, ele consegue agir de acordo com o que ele está vendo, né, então assim, é bem, bem complexo. Então, nesse caso aqui, eu coloquei que ele vai a uma consulta médica, né, ele tem essa lesão, e o médico, para testá-lo, né, coloca os obstáculos em sua frente e pede para que ele vá caminhando, atravesse seus obstáculos e chegue até a mesa do médico, onde ele deve se sentar em sua frente. Esse paciente, então, ele se movimenta, né, consegue desviar de todos os obstáculos, sem tropeçar em nada, e chega perfeitamente ao local indicado pelo médico. Embora ele tenha feito tudo isso, né, e se movido perfeitamente dos obstáculos, ele não tem nenhuma consciência de como ele chegou, onde ele chegou, né, não sabe por que tomou as decisões que tomou, e mesmo assim conseguiu chegar no local de forma perfeita, digamos. Neste caso, a agência, por que que eu digo que a agência, ela não é, então, um bom determinante, então, para a consciência e pessoalidade? no caso dele, do carro, é, ele tem, em primeira pessoa, uma visão de que, para ele, não há nada que tenha o motivado a tomar as decisões que ele tomou, tá, ele não possui, então, em primeira pessoa, o sentimento de agência, de que ele foi o agente de sua decisão. E, para o médico, é exatamente o oposto, né, lógico, ele sabe da lesão do paciente dele, mas a gente é facilmente enganado pelo que a gente vê, né, então, se nós, enquanto terceira pessoa, não soubéssemos disso, nós seríamos levados, então, erroneamente a acreditar que, para ele, existe, sim, o sentimento de agência, porque ele foi capaz de tomar aquelas decisões, tá, e isso ocorre em vários casos, né, a agência, ela é, a gente acaba deferindo a agência, né, não só nas nossas ações, como em outras ações, que às vezes não, não, em que às vezes não existe, de fato, um agente, de forma muito leviana, digamos, então, apesar de ser, me parecer, é, ter alguma coisa a ver, sim, um conceito de pessoalidade, de, é, de consciência, ele não é um bom conceito. O segundo caso que eu coloquei foi o caso da síndrome de carceramento, né, é, botei o caso de uma mulher de 30 anos, né, que sofreu um dano cerebral severo, né, e acorda num hospital sem conseguir se mexer ou falar, né, então, essa lesão, o que que acontece? A pessoa perde os movimentos, né, ela tem uma lesão em que ela perde os movimentos, às vezes, tem exceção do globo ocular, tá, às vezes, em síndrome de carceramento, a pessoa consegue mexer o globo ocular de forma voluntária, né, mas ela sente tudo, tá, ela sente dor, ela tem emoções, ela consegue pensar sobre as coisas, ela consegue ter pensamentos lógicos e racionais sobre tudo, enfim, ela tá acordada, digamos, né, mas tá presa dentro da cabeça dela. Existem alguns casos de síndrome de carceramento, é importante falar isso aqui, que a pessoa tem uma oscilação de consciência, tá, então, assim, eu coloquei um caso em que a pessoa, né, aparentemente, tá sempre bem consciente do que tá acontecendo, mas isso não é sempre o que acontece, às vezes, a pessoa tem oscilação de consciência dentro do estado de síndrome de carceramento. Mas, enfim, as pessoas que estão observando, inclusive médicos, isso é uma coisa, infelizmente, comum na síndrome de carceramento, às vezes, não percebem que as pessoas que estão em síndrome de carceramento estão em síndrome de carceramento. Então, às vezes, é referido como um estado comatoso, um estado vegetativo, e, bom, ela tá presa ali, nesse caso, as pessoas não se referem a ela como uma pessoa, né, e acabam fazendo procedimentos nela sem falar antes, enfim, e ela continua consciente, né. nesse caso, de novo, a gente é enganado pelo que a gente vê, né, enquanto ela, para ela, existe agência, para nós que somos observadores, né, em terceira pessoa, não existe agência, né, a gente não consegue atribuir agência. o caso do comando follow, de seguir comandos, também é um caso em que existe uma discussão muito boa, que é bem recente até, começou em 2017, com um estudo publicado pelo Colin Klein, que teve várias respostas, né, inclusive, eu acho que o estudo dele também já foi uma resposta a um outro artigo que tinha sido publicado com um estudo empírico sobre estados vegetativos, ele também tenta descartar essa ideia de que seguir comandos poderia determinar ou não a presença de pessoalidade, né. No estudo dele, ele se refere ao estudo que foi feito, né, em que pessoas que estavam em estado vegetativo eram colocadas dentro de máquinas de PET-SCAN, de ressonância, e essas pessoas em estado vegetativo eram pedidas, né, para fazer alguma coisa, tá, então as pessoas eram colocadas dentro das máquinas e a pessoa que estava fazendo o exame falava para ela, é, faz de conta que tu está indo jogar tênis, né, ou ande pela sua casa, né, imagine que tu está andando pela tua casa, e é, nos resultados, né, dos, dos, das ressonâncias, aparecia que se iluminavam áreas cerebrais que correspondiam a funções que deveriam, de fato, estar acontecendo se a pessoa não estivesse em estado vegetativo, tá, então, é, quando a pessoa era pedida para andar pela casa, por exemplo, acendia lá, a área cerebral que é responsável pelo movimento muscular, enfim, e assim por diante, né, dependendo da tarefa que a pessoa era pedida para fazer. Para as pessoas que fizeram o estudo, isso era intuitivo, então, de que de fato existiria algum tipo de consciência preservada e algum tipo de pessoalidade preservada, né, e o Collor Klein entra com a discussão, então, de que isso seria um tanto complicado, porque, na verdade, quando a gente pede para alguém fazer um comando, a gente elimina a questão da, da decisão, né, da intenção de fazer um comando, né, quer dizer que se a gente pedir para alguém fazer um comando e ela fizeram o comando, não necessariamente aquela pessoa está agindo com intenção e pessoalidade, né, muitas vezes o estímulo, ele é dado, tem um input, um output, e mesmo assim, a pessoa não toma consciência dele, né, isso acontece com todos nós, né, não só com pacientes de estado vegetativo, muitas vezes nós obedecemos a comandos, né, antes de pensarmos sobre ele, né, antes de estarmos conscientes sobre ele. Então, por exemplo, tu pode estar correndo e vai se machucar e alguém grita para você, para, provavelmente você vai parar antes de pensar que você quer parar, então assim, ele é um estímulo automático, tá, então essa questão da automaticidade foi o que descartou a ideia para o Colin Klein, né, que existiria algum tipo de consciência, algum tipo de pessoalidade em considerar o comando following, né, em seguir comandos como algo relevante para essa discussão, né, então aqui no, eu estou começando até pelo outro caso em vez do mutismo, mas aqui um paciente de 23 anos, né, uma mulher que sofreu um trauma severo, né, foi diagnosticado em um estado vegetativo, né, desde o acidente e ela foi pedida para fazer duas tarefas, né, de imagens mentais, uma de jogar tênis e a outra de andar pela sua casa. Essas duas, dois pedidos, então, foram feitos de forma separada verbalmente, né, e ela teve um período de descanso entre as duas para ter certeza de que, né, estava, uma coisa estava desassociada da outra, né, então, também foi observada os dados entre o período de atividade e o período de descanso dela, né, como, digamos, como um controle do estudo, né, então, olharam o cérebro dela enquanto ela foi pedida para fazer atividade e também fora da atividade. E nesses pacientes, né, como eu falei, foi mostrado uma atividade semelhante, né, a um cérebro normal que seguiria essas ações, né, então, foi um estudo bem digamos assim, perturbador no sentido de demonstrar que talvez pessoas em estado vegetativo tivessem alguma atividade que se assemelharia a de uma pessoa saudável. Então, assim, a ativação aqui, ela teve da área motora, de navegação espacial, também foi vista atividade nos giros hipocampais, atividade parietal, córtex parietal posterior, lateral pré-córtex pré-motor, então, tudo o que se esperaria de uma pessoa aparentemente saudável, né, essa tipo de atividade foi sustentada por mais de 30 segundos, né, e teve também ativação em grupos diferentes, né, então, não foi só nessa paciente, ele foi feito com várias pessoas e parecia levar a algum lugar, mas ele entra, então, nessa questão da automaticidade, né, e de como simplesmente responder a algum comando não nos levaria à conclusão de que existe, né, vou usar a palavra agência aqui, né, não existe agência ou intencionalidade, e, portanto, a gente não poderia considerar essas pessoas, obviamente, né, como pessoas no sentido de consciência plena, né, o caso de mutismo aquinético, mutismo aquinético também é uma uma lesão cerebral, ela também tem vários níveis diferentes, né, ela pode ser muito grave, como pouco grave, né, nos casos mais graves, as pessoas geralmente ficam em um estado mais catatônico, em casos menos graves de mutismo aquinético, essas pessoas, elas apresentam um estado que se assemelha ao estado depressivo, tá, mas ela não é um problema psiquiátrico, é um problema neurológico, então as características que eu coloquei aqui, né, no caso do David, é, ele tá lá na cama dele, né, ele não, não se move muito, né, de forma voluntária, ou seja, ele obedece a comandos, né, não fala muito também, ele fala quando é perguntado, muitas de suas respostas, quando elas existem, né, quando elas são proferidas, são simples e monossilábicas, mas, no entanto, ele ainda consegue falar, mesmo que ele não faça isso com frequência, né, ele sente fome, consegue se alimentar sozinho, mas se ele não for alimentado, né, não foi colocada comida na frente dele, ele não vai pedir por comida, ele frequentemente, consegue seguir comandos, mas de uma forma lenta e geralmente incompleta, né, como se ele tivesse alguma coisa que faltasse, então, para fazer essas ações de forma ativa e voluntária. Ele não apresenta nenhum problema muscular, isso é importante falar, e ele demonstra sinais de ser uma pessoa normal em questões de inteligência. Então, nesse caso, é referido a essa síndrome específica um estado de esvaziamento mental, então, a pessoa também não tem alguma coisa no sentido de primeira pessoa que é ser ela, né, ela não tem esse sentimento, não tem o sentimento de agência também, mas ela responde a comandos, responde a comandos muito bem, ela é aparentemente uma pessoa inteligente, não é normal no quesito de inteligência e consegue completar ações muito bem, se for mandada fazer essas ações, tá? De novo, acho que seguir comandos é uma coisa que pode nos enganar, né, ela tem uma resposta, digamos, muito boa em ressonância, né, o seguir comandos, o comando follow, então, acho que ela brilha nos olhos de muitas pessoas por ter essa correlação de função, né, função cérebro e ser fácil fazer essa relação, assim como a agência também, né, eu acho que também existe uma facilidade de função e essa relação também, eu acho que facilita a gente tentar definir pessoalidade de forma geral mesmo que não seja um conceito que vá se sustentar, a gente acaba sendo atraído, né, por elas, mas eu gostaria de introduzir uma outra, um outro conceito, né, que é o conceito da experiência do Chalmers. Eu vou colocar dois casos aqui também, que é o caso de uma paciente minimamente consciente, no caso de um estado vegetativo severo. Então, assim, eu tenho o caso, então, da Jade, né, a Jade é uma criança que sofreu uma anóxia durante o parto, né, ou seja, faltou oxigênio para ela na hora do parto e sofreu uma lesão cerebral que advém desse desse problema. Comprometeu muitas áreas cerebrais, né, e várias funções que, obviamente, são muito importantes para ela. Ela não consegue, então, falar, né, mas consegue escutar e ainda consegue demonstrar algumas emoções, né. Ela consegue sorrir quando assiste TV, por exemplo, né, chora, se sente dor, e, mas, muito embora isso funcione bem, apesar de ter 10 anos, ela não faz o que a maior parte das crianças de 10 anos faz. Ela passa a maior parte dos dias dela na cama, já que ela não anda, né, e ela precisa de cuidados de forma integral, né, mas ela experiencia, ela parece experienciar alegrias, dores, né, e, apesar dos exames dela não demonstrarem o cérebro normal, né, ela tem uma vida que parece ser satisfatória no sentido de ela tem experiências positivas. E temos também o caso do do Nelson, né, que é um caso de estado vegetativo severo, com sinais de descorticação. O Nelson, então, está em estado vegetativo há dois anos, né, pelo menos, ele tem, sustenta, né, um dano cerebral severo, né, ele consegue abrir os olhos, isso é importante, tá, no caso vegetativo, as pessoas às vezes têm movimentos dos olhos, mas não é voluntário, né, então muitas pessoas acham que, ah, ele abriu o olho, né, mas ele, o estado vegetativo, ele não foca os olhos, então esse é o caso, ele chega a abrir os olhos, mas o olho dele fica, né, não chega a focar em nada. Ele não reage absolutamente nada, apenas a dor, tá, então, se tu vai lá e belisca ele, ele reclama, tá, o estado, é, o, a ressonância dele mostra pouquíssima atividade cerebral, né, e o exame cerebral dele mostra alguns sinais de, de cerebração, né, ou seja, o cérebro realmente tá começando a desfazer aquelas ligações, né, é, descorticar, né, é, geralmente um estado em que começa a atrofiar o cérebro, ele começa a desfazer as conexões e já não é mais reversível, né, então, quer dizer que o estado vegetativo tá caminhando pro seu estágio final em que, de fato, a pessoa eventualmente vai falecer. Ele não faz nenhum tipo de barulho, né, apenas quando é beliscado lá, não se alimenta de forma independente e não interage de nenhuma forma, né, então, a princípio, né, parece que o Nelson, neste caso, não tem experiências, tá, não tem nenhum sentido de pessoalidade, e se tiver em relação à dor, o que torna a experiência dele, enquanto pessoas, né, muito ruim, né, agora, por que que eu falo da experiência diferente de como eu falo da agência e do seguir comandos, né, qual a diferença? Primeiro, é, a agência não parece sustentar no sentido de, no sentido dessa busca por pessoa, né, como a experiência me parece, eu vou tentar argumentar por quê, né, nesse sentido também, a experiência não é um marcador de consciência, como a gente fica tentando buscar também no, em agência ou seguir comandos, né, a gente tenta buscar por forma da agência o que seria, né, a consciência ou por forma de seguir comandos o que seria a consciência, mas a experiência parece ser um produto, então, da consciência, né, então, tu tem a consciência mesmo que não de forma completa e, portanto, tu é capaz de produzir experiências, né. Então, assim, enquanto as outras funções também, a gente consegue olhar para o cérebro, né, e atribuir as funções e correlatos no cérebro, a experiência não parece ter isso, né, o próprio David Chalmers diz que experiência não tem função, né, não existe função nem correlato no cérebro da experiência, mas a experiência tem uma coisa interessante, que é a pergunta do, ela abre um leque de perguntas em relação à pessoalidade que me permite perguntar o que que é ter aquela experiência daquela pessoa naquela situação, né, eu sei que é bem subjetivo, né, a gente consegue imaginar estados em que são mais semelhantes aos nossos, né, quanto mais distante da nossa própria experiência de consciência mais difícil a gente perceber ou tentar imaginar o que é ter aquela experiência, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de tentar visualizar, né, ou tentar compreender o que é estar na experiência de estado vegetativo, enquanto eu consigo, de certa forma, imaginar e agonizar imaginando o que é estar em um estado de encarceramento, né, mas essa questão da experiência me permite fazer essa pergunta de e ser, né, o que que é ser, então abre um espaço para interpretação que não me parece existir nos outros conceitos, né, logo, defender, então, a questão da experiência, né, como uma forma de debate da pessoalidade, né, definir a experiência como uma forma de debate para consciência e para pessoalidade, parece ajudar muito mais no sentido prático, né, do que buscar por agência ou seguir comandos, né, porque se a gente abre esse espaço para interpretação, né, e para essa pergunta, essa busca do IC, a gente considera possibilidades que nos faz abarcar, né, a possibilidade do que é ser o outro, né, mesmo que não no sentido full, né, mesmo que o outro seja, não esteja num estado de consciência pleno, como nós estamos. Então, se existe, de fato, um problema hard de consciência, né, eu tenho que concordar com o Chalmers de que esse problema é o problema da experiência, né, sem experiência de nenhuma forma, muito difícil a gente argumentar que existe sequer algum tipo de consciência ou algum tipo de pessoalidade, tá, então, assim, fica até o debate aí, sem nenhum tipo de experiência, né, ou sobre o que é ser alguma coisa, se existiria, então, um conceito de pessoalidade ou de consciência, eu acredito que não, como o Chalmers acredita que não. Então, como o Nego coloca, né, precisa existir algo que é ser aquele indivíduo, né, então, que nós somos, existe um aspecto subjetivo da experiência, né, e se algum problema é, de fato, problema da consciência, né, esse é o problema central e deveria ser o problema que nós estamos debatendo. Claro que eu sei que eu não respondo muitas perguntas sobre como, por exemplo, a gente pode provar, né, que as pessoas têm experiências ou não, até porque a experiência não tem funções, então, fica uma coisa bem subjetiva também de ser interpretada, mas eu acho que ele tem razão e que no futuro a gente vai conseguir fazer essa conexão de forma mais mais firme. Então, enquanto, né, a agência não parece ser boa para determinar conceitos de pessoalidade, né, e também não parece ser um bom marcador, um bom determinante para a consciência, como a fórum também não parece ser, tá, mas a experiência parece ter sim uma aproximação um pouco melhor com a nossa noção de consciência, e nossa noção de consciência parece ter uma aproximação também com o nosso conceito de pessoa e de pessoalidade, mesmo que não seja no sentido pleno, tá, de consciência. Então, a gente também está falando de estados de consciência mínimo ou reduzido, né. Sei que essa interpretação também acaba nos levando à conclusão de que pessoas que não têm nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de consciência, parecem não ser pessoas em algum sentido, acho que o Marco também vai falar disso de alguma coisa, apesar dele discordar de mim nesse ponto, mas eu acho que é um caminho que a gente consegue trilhar para uma aproximação prática em que a gente consegue fazer um cálculo um pouco melhor considerando essas possibilidades de IC, né, e das questões de experiência muito melhor do que se a gente levar em consideração os conceitos de agência e de comando follow. Eu tentei ser bem em breve, aqui tem minhas referências, né, se alguém se interessar pelo estudo do Klein, é esse aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu posso colocar depois ali também, eu não consigo sair daqui, socorro. Consegui? Consegui, consegui sair. Vou deixar a palavra para o Marco que vai continuar a minha apresentação, então. Bianca, super obrigada. Obrigada. Eu, cada vez que te ouço falar, fico com mais dúvidas, mas no final a gente conversa um pouco mais, vamos passar a palavra agora para o Marco Azevedo para continuar a nossa mesa. Obrigada. Obrigada. Marco, é com você. Oi, pessoal, boa tarde. não, eu fui ajustar meus fones. Bom, então, eu vou agradecer a mim mesmo e ao grupo por terem me incluído como palestrante nessa mesa, mas, na verdade, quando eu fiz isso, junto com o grupo, a ideia era debater fundamentalmente a tese que o Darley se propôs a criticar. De certa forma, a ideia era cooperar com o Darley na crítica, porque nenhum de nós simpatizou com a tese da Marta Farra. Vocês viram que a mesa tem como título justamente uma discussão sobre a polêmica tese da Marta Farra. Depois, conversando com o pessoal, conversando com a Bianca, eu achei que poderia aproveitar a mesa para apresentar para vocês um trabalho que eu e a Bianca fizemos e que tem já uma história de publicações e que esclareça um pouco talvez a pergunta provocativa que eu fiz ao Alcino, que aqui está nos ouvindo também, imagino, e a Ana Maria Luiz que apresentou a gente com ele na mesa sobre animais e o papel dos animais. Bom, eu vou fazer uma coisa diferente. Na verdade, nós temos com seis horas, a gente tem praticamente uma hora para debater e a minha ideia é fazer o papel meio de comentador. Então, eu vou improvisar e vou fazer algo completamente diferente do que eu tinha preparado para apresentar para vocês. Eu vou apenas e tão somente mencionar o trabalho que eu iria apresentar que está publicado, mas eu vou na verdade tentar fazer isso muito rapidamente e vou comentar os assuntos que foram trazidos aqui pelo Darley e pela Bianca, para poder, inclusive, propiciar uma mesa que represente um estudo, um debate entre nós. Marco, deixa eu só te interromper um minuto para dizer para você que a debatedora que estava na mesa do Alcino é Maria Alice da Silva. Da Maria Alice da Silva. Isso. Eu vou ter que começar a me acostumar a pedir desculpa para as pessoas porque eu tenho um problema assim. Eu já me diagnostiquei com isso. Anomia. Eu tenho realmente um... Eu posso categorizar isso para um utilista médico, eu venho tendo uma dificuldade grave de lembrar nomes e isso às vezes me deixa muito chateado, muito desconfortável e isso confesso com vocês que vem se agravando. Já me preocupei, talvez fosse uma manifestação de Alzheimer, não é, ou pelo menos eu estou com essa expectativa de que não seja, mas eu peço desculpas, eu peço isso para o Maria Alice, eu realmente me esqueço com muita facilidade em nomes das pessoas. Então, o que é que eu iria apresentar para vocês? O que eu iria apresentar para vocês? Eu estou mostrando a minha tela agora. O que eu iria apresentar para vocês, na verdade, e que agora eu vou apresentar de uma forma sucinta, é o estudo que eu e a Bianca fizemos, do qual resultou duas publicações, que são uma publicação na verdade são três, na verdade em uma publicação ela foi encomendada na verdade desse estudo para fazer parte de um livro que o Michael Loughlin organizou e ainda não está publicado sobre os auspícios da Sociedade Europeia para a Saúde Centrada na Pessoa, The European Society for Person-Centered Health Care e que ainda está no PREO e os próprios organizadores do livro Michael e o Andrew Miles decidiram, inclusive, antecipar a publicação desses artigos como, desses capítulos, como artigos num volume da revista da Sociedade Europeia da European Society for Person-Centered Health Care. O capítulo, o modelo do capítulo, eu vou mostrar para vocês aqui, é o capítulo 27 do livro, mas isso é só a versão que foi enviada para nós para a correção e já está publicado online na revista esse mesmo texto como um artigo. Como isso teve um tempo, nós, inclusive, elaboramos uma versão que não é Ipsos Líperes, mas é dentro da mesma temática e produzindo várias passagens e que foi publicada até originalmente antes na revista Ética, que é esse artigo Respeitando Biografias Até o Fim, Uma Concepção de Personalidade Mais Adequada ao Cuidado Centrado na Pessoa de Indivíduos com Transformos Graves de Consciência que foi publicado aqui em maio de 2020. Acabou saindo originalmente antes até mesmo do capítulo de livro que vai sair posteriormente. Não é o mesmo porque o capítulo esse aqui é mais longo e tem uma parte dele que era a parte que eu iria inclusive dar mais atenção para apresentar para vocês que é o exemplo do Tarzan Não Descoberto. Esse capítulo foi resultado de uma discussão entre eu e a Bianca no bom sentido discussão entre pesquisa a gente costuma dizer de uma pesquisa de uma reflexão entre eu e ela. Quando a gente escreve uma coisa a dois ou a três ou a quatro nem sempre aquilo que está no texto reflete esses literis 100% a opinião de cada um isoladamente. A gente acaba em alguns momentos vocês enxergam mais a cara de um outros momentos enxergam mais a cara de outro é o que nós por exemplo eu, Darley, Alcine e Marcelo experienciamos com os nossos trabalhos em conjunto onde a gente acaba cedendo uns para outros e o resultado final não chega a ser uma representação de uma unicamente. Aqui também tanto que a Bianca agora até destacou tem coisas que a gente vê de uma forma diferente eu agora vou dar o que eu vou dar aqui é uma interpretação que é a interpretação da minha leitura sobre esse trabalho A motivação dele do Personhood and Disorders of Consciousness era contribuir para o livro sobre filosofia da Person-Centered Healthcare que é uma abordagem de saúde também em medicina existe o Person-Centered Medicine e o problema com que eu me deparei para isso eu convidei a Bianca é se existe uma Person-Centered Healthcare e se os médicos quando atuam como médicos numa Person-Centered Medicine eles estão buscando centrar ou colocar a pessoa no lugar central do cuidado como fica o caso de quando a gente atende indivíduos que não são categorizáveis dentro dos conceitos clássicos e tradicionais da filosofia como por exemplo o conceito de canto de pessoa como fica o caso dos bebês recém-nascidos propriamente poderia ser se perguntar sobre os fetos mas vamos pensar nos recém-nascidos vamos pensar nas crianças pequenas mas mais particularmente podemos pensar nos casos das pessoas portadoras de transtornos de consciência que é um guarda-chuva grande que inclui desde algum tipo de incapacidade como de lembrar nomes como é o meu caso ou então de coisas mais severas como a demência dentre as quais a demência de Alzheimer ou casos como o estado vegetativo e aqueles mais curiosos que a Bianca inclusive apresentou para vocês o mutismo aquinético o blind sight a cegueira e o caso do estado de consciência mínima que às vezes é classificado por muitos neurologistas como uma forma de estado vegetativo e que corretamente a Bianca destacou e colocou como sendo um estado de consciência diferente pois bem como é que fica esses casos e eu como vocês sabem atuo como médico e desde que eu comecei a fazer medicina domiciliar eu passei a ter que atender casos crônicos e muitos desses casos crônicos que estão em casa internados são de crianças ou de adultos portadores graves de transtornos de consciência desses que na bioética tradicionalmente se pensaria como pessoas que seriam candidatas a alguma modalidade de eutanásia ativa Peter Singer por exemplo como o Alcino sabe defende já há muito tempo no segundo congresso mundial de bioética que eu fui em Buenos Aires a conferência de ferramenta do Peter Singer foi argumentar foi uma conferência com a finalidade de argumentar que as pessoas com estado vegetativo não são pessoas e na verdade não só não são pessoas segundo Peter Singer elas estão mortas o que nós deveríamos era classificá-las tal como nós classificamos as pessoas em morte cetálica pois bem ou nós médicos ordinariamente quando atendemos pessoas em estado vegetativo eu atendi muitas tenho até hoje tem mais de uma criança que eu atendo que está em estado vegetativo uma tem seis anos de idade a outra tem três anos de idade e já atendi pessoas adultas as duas que eu atendi mais recentemente faleceram uma por cuidados adotou com idades paliativas e a outra não faleceu de uma infecção mas não porque o familiar queria cuidados paliativos até mais na verdade o número de pessoas que eu atendo nessa condição é grande mas várias já faleceram pois bem enquanto eu atendi essas pessoas uma delas que eu estou me lembrando agora que nem a Karen em Quinlan viveu dez anos cuidada pelo esposo o que eu fiz enquanto cuidei dela eu cuidei ela por quase cinco anos o que eu fiz como médico era algo semelhante para tomar de empréstimo o conceito da Martha Farah era simplesmente uma ilusão de que eu estava cuidando de uma pessoa mas na verdade eu estava cuidando de um cadáver porque essa é a tese do que você seja Marco durante nove anos ou aqueles médicos que cuidaram de Karen e Quinlan durante nove anos estavam cuidando de um cadáver faz sentido dizer que ordinariamente que nós estamos cuidando de um cadáver faz sentido pensar num tipo de filosofia ou talvez numa metafísica que corrija o nosso equívoco e diga assim Marco tu não te deste conta que tu está cuidando de um cadáver e desse ponto de vista eu estaria errado não só eu como o familiar que cuida dela há tanto tempo estaria errado estou me lembrando de uma paciente que a Bianca conheceu que vivia cuidado pelos filhos eram quatro filhos todos eles estavam enganados e mesmo se nós pegarmos o estado vegetativo para pegar o exemplo da Bianca o exemplo que a Bianca apresentou para vocês de pessoas em estado vegetativo que são submetidas até exames e se identifica as zonas no cérebro que se ativam quando elas sentem dor a gente diz assim ou vocês estão errados ou vocês estão enganados ou isso é absolutamente irrelevante talvez o que o professor Peter Chino não diria é que isso não é relevante não sei o que ele diria só com respeito a uma teoria da senciência porque essas pessoas talvez elas tenham algum tipo de dor semelhante a como tem quem sabe algum animal como um camarão né pois estamos enganados então quer dizer eu estava iludido cuidando durante tanto tempo de um cadáver será que essa mãe que eu estou me lembrando agora que cuida com tanto zelo do filho dela que sofreu de uma nóxia perinatal grave e ela inclusive se ressente e isso envolve sim um tipo de ressentimento por ter na verdade uma sensação há alguns dias de culpa por conta disso e a gente tenta dizer tu não tem culpa nenhuma né e ela tenta transferir a culpa aos médicos né mas de qualquer forma quem tem culpa o fato que ela cuida dessa criança com carinho amor e dedicação né e a criança cresce né mas o máximo que ela expressa é reação à dor ela tem obstóculo que nem a Bianca lembrou das sinais de descerebração ela tem reações de palidez taquicardia taquipneia ela essa criança que eu estou imaginando ela é ventilada por uma traqueostomia mas se eu tirar a traqueostomia ela respira sozinha só que ela respira mal nem a Karen em Quinlan pra quem conhece pois bem essa criança ela então na verdade está morta como diz o Peter Singer e a mãe está cuidando de um cadáver né que ainda tem atividade vital em algum sentido pois bem eu estou provocando um pouco vocês porque na verdade o que eu assumo né assim o de assumption o que eu assumo é que nós estamos cuidando de alguém tá é certo que o Marco quando cuida de fulana de tal eu não estou dando o nome das pessoas de fulano de tal que ele está cuidando de alguém que ele não está cuidando de algo tá ele está cuidando de alguém esse alguém tem um nome entende nasceu é cuidado por uma outra pessoa então tem algo aqui que não é simplesmente um objeto e muito menos um cadáver tá no sentido de ser algo como a gente ordinariamente entende um cadáver algo que está em processo de apodrecimento tá porque isso é o que eu entendo como sendo um cadáver né ou que está congelado justamente para não apodrecer porque se descongelar ele apodrece pois bem o que que é então isso que tipo de indivíduos são esses se eu estou assumindo que isso que os médicos fazem quando atende uma pessoa nesses estados mais graves mas menos graves ainda um estado de consciência mínima como descrito pela Bianca ou o caso de extensão de consciência um pouco exóticos como é o caso do Locked In né da pessoa encarcerada ou do mutismo aquinético né nesses casos estamos diante de pessoas ou estamos diante do que né então a minha a minha a minha suposição ao convidar a Bianca para trabalhar com isso é nós médicos nós enfermeiros estamos cuidando de alguém e esses alguém são pessoas ou seja quando a gente fala em cuidado da saúde da pessoa nós deveríamos interpretar literalmente que o cuidado da saúde da pessoa se estende também para esses casos isso que nós estamos fazendo é cuidar de pessoas portanto a pergunta básica do artigo não era exatamente o que são pessoas mas é o que são pessoas para a atividade médica ou atividade de saúde chamada por e o que basicamente o final do artigo é mostrar que o conceito de pessoa que está aqui no texto que está nesse termo não é o mesmo conceito de pessoa do Kant não é o mesmo conceito de pessoa do Peter Singer provavelmente não é o mesmo conceito do professor Alcini né bom é outro conceito talvez mas o meu ponto é mostrar que esse é o nosso conceito ordinário o conceito que os médicos tem que essa mãe tem que o familiar aquele o esposo tem daquela daquele indivíduo com estado vegetativo é o conceito ordinário de pessoa tá portanto o trabalho consistiu em mostrar duas coisas uma é que o conceito de pessoa adequado a uma person-centered health care não é o conceito de pessoa da tradição filosófica e outro de que o conceito que a person-centered health care emprega é justamente o nosso conceito ordinário e tentar entender o que é esse conceito ordinário bom nesse sentido esse aqui é o hand-out do 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 trabalho o trabalho é longo viu ele é bem ele tem ele tem praticamente 30 páginas e ele passa por uma série de momentos da argumentação dentro dos quais examinar o conceito de pessoa da tradição filosófica e dentre eles o conceito que eu aqui estou achando chamado de Kantian literal view of personhood que é uma interpretação literal da visão de Kant dando aberto para os Kantian se ele quiser representar uma outra interpretação qual era a visão da letra de Kant assim como também a concepção literal de Locke embora ela seja um pouco mais aberta em alguns aspectos já que ele fala que person é um forensic termo forense que dá a entender que o que nós chamamos de pessoas tem um contexto relacionado a esse contexto forense ou seja pessoas são indivíduos que podem ser representados podem ter ser responsabilizados eventualmente bom a gente examina também o conceito dos Trollson eu realmente não vou passar por isso agora queria só queria então convidar vocês a pensarem sobre isso e a lerem os nossos artigos em especial o estou querendo voltar o artigo que está publicado em português que apresenta boa parte desse estudo e logo que se tornar possível o artigo mais completo em inglês onde tem lá a especulação sobre o Tarzan não encontrado a especulação sobre o Tarzan não encontrado a propósito é porque talvez ao mostrando isso eu acho que já fique mais ou menos claro o que a gente queria dizer com isso isso foi o Dayway Bianca passamos semanas pensando sobre isso fizemos um experimento de pensamento que era imaginar o personagem do Edgar Rice Burroughs da história fictícia do Tarzan que era na verdade filho de dois nobres o Visconde de Greystoke o pai e a esposa a Condessa e que depois de retirado das selvas ele se reconhece como tendo a história de vida de John Clayton que era o filho do anterior Visconde e assume o título do Visconde de Greystoke pois bem nós podemos imaginar o seguinte imagine que essa criança nasceu nas selvas e foi durante toda a sua vida cuidado por uma tribo de macacos e nunca foi encontrado o Tarzan never found lifetime e a pergunta é esse feral man esse indivíduo que nunca deixou a selva e que era certamente um human being ou seja genética e fenotipicamente ele era um human being era uma pessoa ou foi uma pessoa imagine o caso do Tarzan depois de ter sido encontrado parece que algo acontece na vida desse indivíduo porque ele passa ele passa a aprender a língua inglesa passa a se reconhecer depois como sendo o Visconde de Greystoke o John Clayton enfim a nossa visão é que há um processo no qual nessas três realidades imaginárias uma do Tarzan nunca encontrado a outra de um período anterior ao Tarzan que se reconhece como Visconde de Greystoke mas reconhece que parte da sua história é a parte de alguém que viveu na selva como macaco e a nossa ideia é que nesse momento toda a história devida do Tarzan é parte da descrição ou da narrativa da vida desse indivíduo que é o Visconde de Greystoke o que torna a existência de um indivíduo como pessoa uma existência fundamentalmente biográfica no artigo tem uma discussão sobre essas versões sobre o conceito de pessoa como um conceito narrativo de pessoa que a pessoa ela se constrói numa narrativa tem vários defensores dessa versão desse tipo de visão dentre os quais alguns ememeltas mas o que eu notei nesse estudo é de que muitos desses autores que constroem uma versão narrativa do que é a pessoalidade eles entendem essa narrativa sempre do ponto de vista da primeira pessoa elas são self-narratives e o ponto fundamental da tese que aqui foi exposta é que ao contrário não é necessário que essa narrativa seja dada em primeira pessoa ela pode ser uma narrativa também em terceira pessoa que significa que alguém pode construir uma narrativa sobre alguém como acontece com essas pessoas do estado vegetativo elas tinham uma vida consciente mas agora não tem mais mas elas continuam existindo e a sua existência como pessoa depende em parte da sua história anterior e de como ela é reconstruída ou construída por aqueles que agora contam essa história então a história da pessoalidade é uma história biográfica e ao dizer que ela é uma história biográfica a gente quer se aventar que ela não é self-biography não é a minha própria biografia necessariamente eu nasço quando eu nasci quando nós nascemos a nossa história já passa a ser construída e ela é construída pelas pessoas com quem a gente convive então nesse sentido ela é toda a história biográfica ela é uma história que tem um componente pessoal individual mas também tem um componente dos relacionamentos e portanto é social nesse sentido bom eu não vou explorar tudo mas tem uma parte que talvez fosse interessante mostrar que é as relações que a gente fez com a teoria do George Herbert Mead que escreveu Gemeinschaft e Gesellschaft ainda no século XIX mas nos ensinou muitas coisas sobre isso e o conceito de pessoa do Mead não, não desculpa eu estou confundindo confundindo o Mead perdão tem uma parte que a gente fala do Fernando Tunis que é do Gemeinschaft em Gesellschaft que é do século XIX em que ele já adiantava uma certa concepção social de pessoa e depois já no século XX do sociólogo George Herbert Mead que também apresenta uma concepção também social do que é ser uma pessoa tem todo um desenvolvimento mas nesse contexto em que a gente tenta no artigo desenvolver o que seria essa concepção biográfica de pessoa a intuição me veio pessoalmente quando eu li algumas passagens do livro do George Wagand que é um autor que eu não gosto mas que nesse ponto aqui ele tem uma sacação muito interessante que é a diferença entre Zoé e Bills o pessoal que adora Wagand usa muito isso mas aqui a ideia era mostrar que existe sim uma dimensão zoográfica na vida de alguém que é essa que representa a dimensão que é descrita por exemplo pelos médicos e uma dimensão biográfica que é a dimensão que é descrita por pessoas como eu vocês os pais dos pacientes que eu mencionei e nesse sentido eu vi achei curioso que o George Adam bem no próprio livro dele quando ele fala sobre as distinções entre Zoé e Bills ele faz menção ao caso clássico da Karen and Quinlan famoso caso de bioética da década de 70 uma menina que viveu comatosa durante nove anos na verdade em estado vegetativo e o George Agamben como isso está em português eu vou pegar aqui em português e mostrar para vocês o George Agamben dá o exemplo inclusive da Karen and Quinlan como um exemplo de uma sociedade que toma as pessoas e trata as pessoas como meros corpos e aquilo para alguém como eu que vive essa situação como médico aquilo me chamou atenção diz assim o George Agamben entramos no quarto de um hospital onde está o corpo de Karen Quinlan ou da pessoa supercomatosa ou onde o neo morto como diz ele espera que seus órgãos sejam transplantados ele se enganou a Karen Quinlan não estava esperando nenhum transplante mas talvez aqui ele está associando e de fato ele associa equivocamente na minha opinião ou talvez a semelhança do Peter Singer o caso da Karen Quinlan com o caso de uma pessoa em morte cefálica aí ele diz aqui a vida biológica que as máquinas estão mantendo funcional pela respiração artificial bombeando o sangue para as artérias e regulando a temperatura do sangue foi totalmente separada da forma de vida que tinha o nome Karen Quinlan aqui a vida se torna ou pelo menos parece se tornar pura zoé o corpo de Karen é apenas anatomia em movimento um conjunto de funções cujo propósito não é mais a vida de um organismo sua vida é mantida apenas por meio de tecnologia de suporte à vida em virtude de uma decisão legal não, não não é só uma decisão legal caro Jorge é também por decisão de pessoas que decidiram isso como é o caso dos pais da Karen ou seja havia uma vontade também nisso mas em todo caso não é mais a vida mas sim a morte em movimento como diz ele também acho que é um equívoco sobre o conceito de morte mas se vocês quiserem saber por que que pensam assim tem um artigo publicado por mim e pelo meu aluno doutorado Jairo Otero que é Death as a Triptych Process onde a gente apresenta um conceito de morte e explica dá para lendo ali entender porque nós entendemos que Karen não está morta ao contrário do Peter Singer e de outros e no entanto uma vez que a vida e a morte são meros conceitos biopolíticos não consigo entender porque que são meros conceitos biopolíticos mas em todo caso vamos assumir o corpo de Karen Quinlan que oscila entre a vida e a morte de acordo com o progresso da medicina e as mudanças nas decisões legais é um ser legal tanto quanto um ser biológico uma lei que busca decidir sobre a vida incorporada a uma vida que coincide com a morte isso me chamou atenção porque como eu disse eu vivo isso eu vejo essas pessoas eu acompanho a vida por exemplo de uma pessoa em estado vegetativo cuidada pelo seu esposo por nove anos ou da mãe que põe um bebê em estado vegetativo no colo e tem um horário do colo um horário em que ela conversa com ele chama ele para o apelido onde ela toca o bebê e ele não reage como até a Bianca não há uma consciência que reage a ela o que está acontecendo aqui será que nós estamos diante de uma situação pior do que aquela que a Martha Farmer parece que há entre nós e as pessoas quando a gente está enganado sistematicamente sobre a existência de alguém bom um comentário que aqui tem muito da minha caneta é verdade para nós que testemunhamos eu como médico casos como de Karen Quinn e de perto algo que chama atenção nessa descrição de Agandre pois a dificuldade enfrentada pelos pais em decidir sobre manter sua filha ligada ou não ao ventilador mecânico não se origina de qualquer entendimento acerta de sua condição puramente zoética é que o drama para os pais de Karen era justamente de que não era possível nem sensato para ele separar a vida nua da jovem tal como essa vida poderia ser descrita biológico ou fisiopatologicamente por seus médicos que diziam olha ela está em estado legislativo ou talvez um médico que acreditasse naquilo que acredita o professor Peter Singer ela é um cadáver entende isso seria sim uma vida puramente zoética da vida biográfica da sua filha eles enxergam a filha deles ali o drama da filha deles tudo o que aconteceu está ali ao decidir e suspender o ventilador que se achava ligado ao corpo da filha que foi uma situação que eles tomaram no início os pais não estavam pensando em aspectos de seu bem-estar puramente animal zoético ela está sentindo dor na verdade eles estavam pensando na história biográfica da filha no que tinha acontecido é o que a história de Karen nos mostra que os pais lutaram para não reduzir sua vida a uma mera vida nua ou seja esse é o drama desses pais esse é o drama da mãe essa que eu estou me lembrando dessa criança é um drama de vida da vida dela da vida dessa criança do modo como ela conta essa história e quer viver essa história talvez ela esteja errada talvez eu por exemplo se estivesse no lugar dela ou no lugar desse esposo eu teria deixado o meu familiar ir em paz eu certamente teria preferido isso mas as pessoas têm opiniões diferentes porque elas têm vidas biográficas diferentes e isso é que constitui a vida de cada um e a diferença que existe entre cada um de nós bom então é verdade que as decisões tomadas pelos pais durante os anos que Karen viveu em estado vegetativo persistente poderiam até mesmo ser consideradas por muitos como contraditórias ou confusas como eu acho os pais estavam e é muito comum essas pessoas elas têm uma ambivalência muito grande sobre o que elas querem sobre o que elas desejam afinal eles aprovaram no caso da Karen retirar ela do ventilador depois não aprovaram deixar ela morrer sem água e comida o que acabou mantendo o Karen vivo numa condição precária por causa de 10 anos bom aí a pergunta é teria estado Karen viva e sido tratada durante todo esse tema apenas de uma maneira puramente zoética sei que claro eu posso estar interpretando mal porque ele está pensando em biopolítica ele está pensando nos contextos mais gerais não sei o que eu estou pensando naquela pessoa meu ponto aqui são indivíduos pessoas reais que tem histórias né e o meu ponto acho que já ficou claro é que há algo que nos leva a aceitar que esses indivíduos quando os seus pais familiares decidem que eles devem continuar vivos mesmo que a gente discorde disso mesmo que no lugar deles a gente não faria isso eles estão fazendo fazendo isso porque eles consideram que aqueles indivíduos não são meras seres biológicos né ou pedaços de carne mantidos por um equipamento ou cadáveres né sobre uma cama de hospital ou na cama de casa eles são pessoas são seres que tem uma história aquilo aconteceu aquilo é real entende eles encenam isso então e nesse sentido que o artigo ele destaca que o respeito a pessoa envolve o respeito a essas diferenças tá se nós profissionais de saúde médicos se nós filósofos defendemos que nós devemos respeitar as pessoas isso significa que nós devemos respeitar elas na sua biografia e às vezes nós devemos respeitar quem melhor representa essa biografia e quem melhor representa essa biografia para uma criança que nunca teve a noção de quem é e nunca vai ter é a mãe e o pai não eu entende não um filósofo muito menos o que decinge entende quer dizer na verdade são as pessoas que vivem essa história que tem a responsabilidade de decidir sobre a história dessas pessoas e eu tenho que aceitar esse é o meu ponto sobre o que significa respectful care que é uma teoria que eu adotei que é a teoria do Darley com pessoas em estado grave de consciência eventualmente tem situações diferentes que a gente pode mas assim uma decisão compartilhada com essas pessoas significa que eu preciso adotar o que o Darrell chama de uma atitude de segunda pessoa ou seja eu tenho que me colocar no lugar daquela família daquelas pessoas e não pensar em como eu no lugar delas tomaria decisão embora eu possa inclusive como faço é recomendar para elas o que eu faria no lugar delas e seguidamente por exemplo com a mãe dessa criança eu volto a conversar com eles para saber se eles realmente estão certos e seguros do que eles estão fazendo e se por acaso o menino tiver alguma situação grave que ameace a vida se eles vão continuar insistindo ou não é uma decisão que eles sempre tem que retomar e essa decisão é uma decisão que faz parte da história daquela criança então portanto o meu ponto é que ser alguém primeiro não depende só daquela pessoa daquele indivíduo e da autoconsciência daquele indivíduo depende de uma série de relacionamentos que fazem parte da história daquele indivíduo eu ia fazer alguns comentários sobre a Martha Farah mas eu acho que já está implícito também a minha discordância do conceito de pessoa da Martha Farah como eu não vou poder abordar acho que eu vi que já está com bastante tempo e eu acho que é importante a gente ter um espaço para debate tentando achar que quem está certo sobre o que são indivíduos reais é Thomas Reed com a sua concepção ordinária do que são pessoas eu vejo Darley sei que ele é uma pessoa e pessoas portanto não precisam ser entidades biológicas como é a Alcária que eu enxerguei aqui fora a Pombinha Rola que é a Columbina Picou Streptans para saber que são indivíduos reais assim como o Homo sapiens é uma espécie eu sei que Darley é o Homo sapiens não é por isso que eu sei que Darley é uma pessoa pessoas são categorias mas não são categorias biológicas é possível que alguém seja um ser humano como é Tarzan Never Found e não seja uma pessoa porque ele nunca teve a oportunidade de ter uma biografia enfim o conceito de pessoa que ficou desenvolvido naquele artigo é pessoas são uma frase simples entes biográficos entes ou indivíduos ou entes ou entidades dotadas de uma biografia fiquem abertas uma questão a propósito pessoal a qual eu estou disposto a aceitar de que portanto não somente seres humanos são pessoas e que animais podem ser pessoas sim mas para isso como pessoas é um conceito biográfico ele é um conceito sociocultural e dessa forma eu diria que aquela pombinha rola que eu estou vendo na Araucária não é uma pessoa e não é uma pessoa para a maior parte das pessoas mas talvez a Cacau se ela entrar aqui que é a minha cachorrinha hoje ela já seja pelo menos uma quase pessoa nesse sentido eu discordaria um pouco tanto da visão do Darlay quanto da do Alcino o Alcino entende que pessoas são seres autoconscientes eu acho que a concepção do Alcino se ele puder falar ele talvez clareça melhor é a concepção clássica da filosofia seres capazes de ter condição de agência nesse sentido uma pessoa em estado vegetativo e os pacientes que eu mencionei não são pessoas bom no Darlay o Darlay eu acho que tem uma concepção diferente mas por outro lado penso que o Darlay não inclui a Cacau a minha cachorrinha ou os cavalos que o Fernando cuida como pessoas mas eu penso que pode acontecer assim hoje não mas pode acontecer que num certo futuro de desenvolvimento da nossa cultura a gente acabe cedendo para a ideia de que esses indivíduos não são quase pessoas não são seres animais com uma biografia entre aspas mas são seres animais com uma biografia literal nesse momento eles deixariam de ser meramente animais domésticos meramente animais do reino natural para serem também pessoas como nós assim como é certamente admissível que o Homem do Centenário e Dolores e Maeve no seriado Westworld são pessoas embora eles não existam ainda entre nós mas caso um robô adquira a capacidade de autoconsciência ele conseguiria ter uma biografia o Homem do Centenário o personagem do Robin Williams num filme interessantíssimo era alguém que buscava uma biografia humana inclusive não só a biografia do Homem do Centenário tanto que ele quis morrer isso é o que eu pessoalmente entendo como ser uma pessoa ser uma pessoa é ser um ser ou um ente dotado de uma biografia ok? Obrigado Obrigada Marco eu acho que a gente deve agora passar para o debate eu acho que o Alcino quer se manifestar e nós não temos pelo menos eu não estou visualizando nenhuma pergunta formulada do público que está assistindo o pessoal de fora então Alcino Oi 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 Marcelo Oi quer se manifestar né? Por favor então eu preferia tá bom eu vou me manifestar e como o Marcos citou a mim eu vou fazer a primeira pergunta para ele que é uma reação a toda comunicação e é bem ruim viu Marco eu não gostei nada da sua comunicação a primeira coisa é que eu fiquei impressionado com a falta de acurácia sobre a posição do Singer que você cita e a falta de caridade interpretativa pelo menos se tomar a posição completa e a posição já há muito tempo dele né? A posição do Singer é que indivíduos em estado vegetativo permanente sem probabilidade de recuperação do cérebro já não tem uma existência que importa moralmente é claro que ela pode importar para os outros pode importar prudencialmente para a família mas em primeiro lugar é só isso é uma existência que não importa moralmente e se ele teve o fim da vida do córtex cerebral sim ele já está completamente sem isso mas o Singer sempre disse que isso é diferente da vida biológica que essas pessoas estão vivas que essas pessoas não são um cadáver isso está escrito no ética prática mas isso é só também para lembrar que eu eu achei se tomado como uma teoria e não eu entendo que na palestra ele é diferente né? como palestra tudo bem tá bom como palestra eu vou dizer assim eu fiquei impressionado eu achei algo estritamente pragmático retórico e populista ficar falando de que para alguns aquilo é um cadáver imagina o Singer nunca falou isso o Singer sempre disse que no caso da Kinlan era um desrespeito e não seguia a vontade dela que segundo o marido foi expressa antes de acontecer aquilo com evidência dos amigos que também disseram amigos íntimos que também disseram que a vontade dela era que ela não ficasse naquela situação e já os pais explicitamente diziam que era a vontade deles então veja confusão ética ou normativa que não se acaba gerando se a gente toma primeiro essa reflexão um tanto descuidada daqueles que defenderam o desligar dos aparelhos e a morte dela como se aquilo fosse ah esse pessoal trata aquilo como cadáver que não tem direito que não tem consideração o segundo ponto então não sei o que você pensa dessa crítica a essa posição que é muito comum em bioética principalmente na bioética religiosa tradicional eu não acho que a medicina centrada na pessoa é assim não mas em todo caso a segunda pergunta é eu ia perguntar assim mas a Chita é ou não uma pessoa quando ela se relaciona com o Tarzan ou a minha cachorra Kate é ou não uma cachorra se ela não tivesse relações com seres humanos se ela estivesse ali na rua abandonada precisando de cuidado precisando de alguém para tratar dela é eu teria o seguinte desafio para você não é só a Cacau que se cadastra a ter status moral a Pombinha aí fora também tudo aquilo que a Pombinha é semelhante a Cacau naquilo que diz respeito a preferência deles não a preferência do Marco os cavalos do Fernando são tão pessoas quanto o Tarzan descoberto ou o Tarzan não descoberto não é pela relação com o Fernando eles se candidatam a ter status moral pelas suas necessidades pelas suas preferências pelo que pode ser feito a eles então é o caso da Karen Killing então se ela está em coma se ela não é mais senciente de alguma maneira definitivamente ou o bebê anencefalo que você citou ou o feto pelo menos quando ele ainda não é senciente eu não vejo porque haveria algum problema moral do ponto de vista deles em dizer que eles não são pessoas então eu não sei se eu consegui passar o meu ponto a minha pergunta muito obrigado Marco acho que conseguiu sim mas para não tornar um diálogo só entre nós eu vou responder também rapidamente lamento que não tenha gostado nada da que eu falei mas assim claro que tem coisas aqui que a gente teria que explorar melhor o conceito de o que significa uma existência que não importa moralmente a minha conclusão é que o Singer tomando essa afirmação tua como correta do ponto de vista da interpretação do Singer e deve ser ela supõe que existe algum tipo de moralidade subespécie eternitatis coisa que eu não acredito que exista então esse é um ponto da visão do Peter Singer sobre a moralidade com a qual eu não compartilho não acho que exista algo como um sistema moral ou como uma moralidade subespécie eternitatis ou como o ponto de vista moral como um ponto de vista independente ou no sentido mesmo do próprio Thomas Nagel no The Possibility of Altruism a ideia de um eu não acho que exista isso na verdade a moralidade é um fenômeno humano culturalmente determinado ele é resultado das ações dos seres humanos mas isso ficaria complicado a gente defender só para entender que se o ponto da vida da Karen é que a existência dela não importa moralmente o que eu acho que é relevante é a pergunta nossa é a existência dela daquele quadro importa moralmente para Karen Quinlan isso seria o meu parâmetro aqui é o cuidado respeitoso a quem eu devo respeitar eu devo respeitar a Karen e a pergunta do Singer e a resposta do Singer mas o ponto justamente é que todas as suas versões para a gente saber exatamente porque a gente está contando a história da Karen que é uma história literária a gente não conhece muito realmente mas deixa eu dar um parâmetro que é o parâmetro que eu acho que vale para poder dizer se a decisão tomada é correta ou não correta do ponto de vista daquela pessoa é justamente as decisões que eu tomo como médico porque ao contrário de nós que sabemos muito pouco da história real da Karen a gente sabe anedoticamente eu sei bem mais de perto a história dessas pessoas eu convivo com elas eu vivo como médico dela vivo como médico dos pais e é nesse ponto que eu tenho que me colocar na posição como é que eu vou saber o que é melhor para alguém naquela circunstância muitas vezes eu tenho como saber porque eu tenho reports do que essa pessoa preferiria e aí a tarefa é às vezes convencer o pai o familiar de que isso que eles estão defendendo é errado porque eles estão desrespeitando aquela pessoa mas há situações que não como é o caso desse menino ele nunca foi capaz a gente não tem como saber toda a vida dele toda a biografia dele é determinada pelas escolhas da mãe do pai isso é a vida dele esse é o meu ponto a vida dele é essa eu não tenho como me colocar num ponto de vista impessoal e imaginar qual seria a melhor escolha para esse indivíduo porque ele não foi capaz em nenhum momento de escolher então esse eu acho que essa seria a resposta que eu daria quanto a posição correta do Peter Singer eu interpretei corretamente bom talvez tenha razão mas eu ouvi ele lá no Congresso Mundial de Bioética e me lembro do que ele disse em todo caso talvez isso seja uma questão de saber se eu estou sendo correto com o Peter Singer ou não mas enfim o meu ponto com respeito aos indivíduos a pombinha por exemplo que eu estou enxergando a Cacau que é a minha cachorrinha é que e talvez esse seja um diálogo com o Fernando é que o Shelley Kagan ele compara um grupo de filósofos que ele chama de monistas que também em algum momento ele chama de igualitaristas dos que são como ele que aceitam que existem hierarquias embora eu não tenha lido todo o livro do Kagan e tem partes que eu li que eu não gostei assim como que eu não gostasse das coisas que eu apresentei mas do Kagan de um modo geral eu acho que ele está no caminho correto ou somos igualitaristas monistas ou aceitamos que os indivíduos como pombas cachorros golfinhos e seres humanos incluindo a Chita são indivíduos que têm um status moral o status moral deles é conferido por nós porque a moralidade não existe sob espécie eternitária ela é humana ela faz parte da nossa história nós construímos mas de qualquer forma eles podem ter um status moral não porque importam para nós mas porque de algum modo nós reconhecemos esse status moral ao longo da nossa própria história humana e o meu ponto é que a dúvida é faz sentido dizer que a gente deveria moralmente ser igualitarista e não hierarquizador como defende o Kisheli Kagan enfim eu acho que a gente acho que o status moral não precisa ser um status moral único pode haver status moral diferente o ônus dessa defesa é a alegação do especiísmo como é conhecida mas não penso que a gente precise ser preconceituoso no sentido da pecha do especiísmo ao aceitar que existe uma hierarquia entre os indivíduos e as espécies e que portanto os indivíduos importam mas alguns importam mais do que os outros obrigada Marco obrigada Alcino o Fernando está querendo se manifestar ele está falando em obrigação evolutiva e eu não sei se a gente ainda tem tempo porque eu queria saber se o Darley também quer se manifestar não obrigado Marcele ok Fernando você quer fazer a sua pergunta eu não queria aparecer mas não sei que ia aparecer eu só coloquei no lado ali para também provocar o Marco ali porque pelo que eu entendi Marco você está me ouvindo? sim pelo que eu entendi tu quer tu vê como até botei entre aspas uma obrigação uma obrigação evolutiva enquanto para considerar os animais não humanos o conceito de pessoa para eles então não bastaria por exemplo um golfinho já ter um status de pessoa ou um chimpanzé e sim por exemplo uma galinha ter o status de pessoa para haver uma consideração moral como tu diz se a pergunta é para mim eu vou dizer assim não existe nenhuma obrigação moral de considerar os outros animais como seres dentro da nossa comunidade moral não tem nenhuma obrigação moral se a história da humanidade decidir que os animais vão continuar sendo seres apartados da nossa comunidade e tratados como objetos isso é um resultado contingente da nossa história evolutiva o que eu quero dizer é que não há nada que nos obrigue a fazer isso nada não existe nenhuma moralidade fora da nossa história entende não há uma moral subespécie não há uma moralidade entende essa seria a minha resposta portanto assim haveria algum tipo de obrigação evolutiva para uma ampla consideração moral absolutamente não existe nenhuma obrigação evolutiva e nós não estamos obrigados agora por outro lado eu diria o seguinte isso eu acho que é o que nós deveríamos fazer porque o meu ponto é o que nós devemos fazer é diferente do que nós temos uma responsabilidade não existe nenhuma responsabilidade de incluir os animais na nossa comunidade nós não entendemos mas eu acho que é razoável eu posso ser convencido entende esse é um processo que envolve um processo de convencimento que tem a ver com o modo como a gente se relaciona na nossa comunidade política e em outras palavras também nós deveríamos ser politicamente convencidos de que o modo como nós tratamos os outros animais é incorreto ou seja deve evoluir nas suas palavras que nós devemos evoluir nesse sentido eu não sei se eu te respondo mas o que eu quero dizer é que não há nenhuma obrigação moral fora daquilo que resulta das nossas interações e dos nossos processos de convencimento mútuo tá pra roubar de novo do Darley um conceito eu diria o seguinte a moralidade sim é um conjunto de regras mas essas regras são práticas sociais tá esse conceito não é do Darley mas é a minha interpretação do que Wittgenstein nos legou tá existem regras morais mas as regras morais são regras que nós seguimos em conjunto sim elas são regras que resultam de uma interação humana né e nós aprendemos a segui-las na medida em que a gente desenvolve elas elas não existem antes da gente criar elas em outras palavras só pra finalizar assim mas tu tá partindo então de um conceito absolutamente clássico antropocêntrico o tipo que a gente que a gente for pegar Singer ali o mínimo a moralidade o fenômeno o fenômeno que nós chamamos de moralidade ele não é antropocêntrico mas ele é antropológico tudo bem mas se a gente for pegar o básico do Singer ele vai dizer que nós temos um dever de uma conduta moral aos animais de salvaguarda no mínimo pode fazer a relação de uma criança não nós cuidamos de crianças porque elas fazem parte da nossa história biográfica faz parte da nossa história urbana eu não acho impossível assim vamos imaginar o seguinte vamos imaginar uma história diferente da história como as coisas evoluíram de fato elas evoluíram de um modo tal em que nós cuidamos das crianças e tomamos as crianças como seres que são tanto quanto nós pessoas mas poderia ter sido o caso que a gente tivesse evoluído como um tipo de tribo não estou dizendo que exista essa tribo mas que considera que é preciso esperar alguns anos digamos três anos para que uma criança entre na comunidade até lá nós podemos decidir se elas vão ser utilizadas por exemplo até mesmo como comida eu sei que isso pode parecer absurdo que horrível mas o que eu quero dizer isso não seria antropologicamente impossível eu não acho que é absolutamente impossível e de certo há culturas em que isso aconteceu e até talvez aconteça o modo como nós consideramos nós aqueles que detém a atividade consciente e que portanto são responsáveis por impor ao mundo ou colocar no mundo regras que tem a capacidade de exercer uma ação política no mundo são esses que acabam persuadindo os outros de que a gente deve seguir um caminho ou outro caminho nós para o meu gosto felizmente nós seguimos um caminho que é mais próximo do caminho que tu gostarias que a gente siga do que o caminho esse que eu imaginei de uma sociedade que faz churrasco de bebês recém-nascidos posso ter sido um pouco forte mas o que eu quero dizer é que eu digo assim felizmente não é isso mas isso não seria impossível ok obrigada Marco o Alcino queria fazer uma última colocação para a Bianca eu só vou solicitar que não seja muito longa tanto na colocação quanto a resposta da Bianca porque nós já estouramos um pouquinho o prazo e eu não vou poder nem fazer as minhas perguntas que eram muitas se você tem não não eu tenho oportunidade de conversar com a Bianca nós somos do mesmo grupo o Marco é meu orientador então a prioridade é sua por favor eu queria saber Bianca por que que você argumenta que o Cal não foi um agente porque pelo que eu entendi da sua descrição é porque ele ao afastar os objetos para fazer aquela aquela ação ele não teve consciência daquilo mas ele não quis ir para o médico e aceitou ir até o médico e quando o médico pediu para ele ir de um lugar para o outro ele também não aceitou fazer isso e poderia não ter feito me parece que o exemplo é muito ruim pelo menos para dizer que ele não foi um agente em relação a síndrome do encarceramento eu esqueci o nome da pessoa eu entendi que você disse que também não há agência ali porque não haveria agência pública ou agência prática já que a pessoa está imóvel e ninguém consegue detectar que ela é uma pessoa consciente e autoconsciente mas nesse caso poderia-se dizer que há uma agência potencial não mas em todo caso é uma agência porque ela está consciente autoconsciente aliás para mim é desesperador ouvir essas histórias quando alguém fosse falar disso eu gostaria de saber antes para não ouvir porque eu fico imaginando a pessoa o horror que deve ser você querer algo está sofrendo e as pessoas em volta não saberem mas era só uma dúvida empírica assim como para o Darley por que o córtex pré-frontal não é hoje em dia tido para ele como a sede da moralidade lenta a moralidade rápida sei lá eu não entendi mesmo então são coisas mais empíricas se você puder comentar rapidamente eu vou começar pelo caso da síndrome do encarceramento porque eu acho que é mais fácil de responder porque tu acho que tu entendeu errado no caso é a Susan que é a paciente na síndrome do encarceramento ela tem agência essa agência não é percebida por quem está do lado de fora esse é o grande problema esse é o meu grande problema de comunicação existe agência enquanto ninguém consegue perceber que existe agência no caso dela tá a tua dúvida em relação ao outro caso que é o caso do Cal ela já é mais uma dúvida mais interessante discutir né porque como tu disse parece ter agência no caso dele tomar digamos a livre espontânea decisão de seguir a ordem de ir até o médico né o meu problema com a agência desse caso é ele não ter a consciência de como ele fez aquele percurso né parece que não tem nada que é escolher o caminho que ele escolheu para chegar até lá tá então eu acho que talvez tu tenha razão no sentido de ele foi agente enquanto ele escolheu e quando ele escolheu ir até lá mas ele não foi agente no sentido de desviar dos obstáculos tá então assim o meu caso aí é que a gente é observador né em terceira pessoa a gente olha para o carro e parece que ele foi agente enquanto ele tomou a decisão de desviar dos obstáculos coisa que ele não tem consciência de que ele fez porque ele viu mas não tem consciência de que viu né a gente tem essa noção parece que ele tem agência no caso dessa escolha quando na verdade ele não tem mas eu acho que tu talvez tenha razão no sentido de ele ter agência de ter escolhido chegar até a cadeira do médico mesmo que não saiba como chegou até lá digamos então acho que é uma discussão bem complexa assim talvez tenha dois níveis de discussão né essa discussão do percurso e a discussão do chegar até lá é obrigado tem também a distinção que eu não sei se afeta o seu debate entre a a consciência como é que é o acesso à consciência e à consciência né os androides provavelmente ou a inteligência artificial pode desenvolver acesso à consciência mas a gente não sabe e a hipótese é que provavelmente não a consciência mas por que que isso é estranho no caso do Carl porque ele tem consciência ele não tem acesso à consciência pelo menos se ele sentir dor por exemplo se ele por alguma razão foi empurrado ele não tá vendo a cadeira mas ele sente a dor de cair cortar o braço ele tem consciência ele não tem acesso à consciência visual mas não sei se isso tem relação com o debate eu gostei muito e obrigado pelo esclarecimento não sei o que você acha desse negócio do acesso à consciência na verdade assim como aqui a gente tem um tempo mais limitado eu não pude entrar na discussão sobre a consciência de acesso o trabalho que eu apresentei é um pedaço da minha tese que tem um capítulo bem longo sobre consciência de acesso então infelizmente a gente não consegue entrar em detalhe até porque essa discussão da consciência de acesso é uma discussão bem longa e bem pesada conceitualmente mas com certeza eu acho que ela afeta sim o caso do Cal especificamente talvez mais do que os outros casos porque de fato como tu disse parece ter alguma coisa que ele de fato vê mas não tem a noção cortical do que está vendo mas enfim eu escolhi casos polêmicos exatamente por isso que são casos que trazem esses distúrbios graves de consciência trazem essas discussões de meu Deus do céu o que está acontecendo então tem acho que tu tem razão sim e se tu quiser depois eu compartilho contigo essa parte da pesquisa para a gente continuar o debate gente então eu agradeço muito a participação do Darley da Bianca do Marco e do Alcino que foi foi a cereja nessa discussão na parte do debate muito obrigada e queria convidar todo mundo para a nossa conferência de encerramento que começa às 19h30 o tema é filosofia cognitiva consciência e pessoalidade e nós vamos ter na mesa a Zoe Dreyson o Nita Marge Oliveira e a Sofia Stein obrigada até a cada dia gente até mais obrigado a todos parabéns pela mesa e aí a Zoe Dreyson e aí a Zoe Dreyson a Zoe Dreyson